Está dando certo. Confirmou. Esta reunião, apresenta-nos nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa da leitura do dado da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a debater o preço dos combustíveis no Estado e seu impacto na vida dos cidadãos mineiros e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa aos parlamentares convidados e para o presente que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia Internet. Comunica ainda que, durante esta reunião, a Assembleia realizará testes da nova ferramenta Reuniões Interativas. Registro a presença também do deputado estadual João Leite, nosso companheiro e grande líder aqui da Comissão de Defesa Consumidor e Contribuinte. Doutor, como é que vai, doutor? Tudo bem? Doutora Kézia, bem? Para encaminhar a mensagem, o internauta deverá efetuar login no portal da Assembleia, que pode ser feito também mediante contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião, as quais poderão ser lidas e respondidas na fase dos debates. Então, você pode entrar no portal da internet da Assembleia e fazer, inclusive, essa colocação para fazer com que ela tenha a condição dos internautas de participar do nosso debate aqui sobre essa questão do preço dos combustíveis no Estado de Minas Gerais estar avassaladores. Não é fácil essa reunião. Eu vou montar aqui a mesa, porque nós estamos vendo que o sujeito vem de São Paulo, chega em Garapá, Vituberaba, as duas últimas cidades, abastece a 3,40, 3,49, a gasolina, no caso, e, quando vai a Uberaba, Uberlândia, Tuitaba, chega à média de 4,60. E, quando sai novamente do Rio Grande, que cruzou para Uberaba, Uberlândia, e atravessa o Triângulo Mineiro e vai à região de Goiás, na divisa do Paranaíba, a gasolina já é obrigada, às vezes, a estar a 3,9, 3,10, 3,16, 3,15. Então, na verdade, é uma diferença para 4,60 muito grande. E isso é um problema sério que nós vamos debater aqui, e que se deve à política tributária do Estado, que é muito ruim. E isso tem incomodado as pessoas que viajam, tem incomodado os cidadãos mineiros, esse preço desse combustível é mais barato nos outros estados. Minas Gerais apresenta quase o segundo combustível mais caro do país, está aí entre o segundo e o terceiro sempre oscilando, e nós temos refinaria, está aí a Gabriel Passa, sendo que Amazonas, Roraima, Acre, Pará, não tem nem refinaria de combustível. Então, na verdade, isso deixa realmente o cidadão mineiro, essa política tributária mineira em cima dos combustíveis, deixa com uma grande dificuldade de produção e uma capacidade do cidadão poder abastecer os seus carros, a indústria utilizar isso, todos aqueles que dependem do ensino de combustíveis para poder produzir e gerar riqueza e pagar impostos e gerar empregos em Minas Gerais. Vamos convidar primeiro aqui, essa reunião que se destina a discutir essa questão do preço dos combustíveis no Estado de Minas Gerais. não veio representando a Secretaria de Fazenda, o doutor José Afonso Bicali não mandou ninguém, foi convidado, mandou um ajuste cativo aqui, já tem compromisso anteriores, sumidos, não poderei participar do referido evento. Ele não mandou ninguém aqui, porque ele é o grande causador do aumento do preço da combustível. Então, quem tem culpa do cartório, realmente manda só uma carta justificativa. Vim aqui para debater, não vem, o governo do Estado não aparece, porque é brincadeira, a Secretaria de Fazenda, não tem nenhum funcionário para mandar lá para vir aqui. Então, fica aqui nosso registro desse descaso com o povo de Minas Gerais, numa comissão que procura levantar aqui as causas da questão. O outro secretário também não veio, o senhor Amaury Aritimos da Mata, promotor de justiça e coordenador do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público de Minas Gerais, PROCON, é o nosso convidado para estar aqui na mesa, conosco. Também o senhor Márcio Cruz Soares, diretor representando, o senhor Carlos Eduardo Mendes Guimarães, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais, Minas Pretro. Também o senhor Mário Ferreira Campos Filho, digno presidente da Associação da Indústria de Sucro Energético de Minas Gerais, Sindia Sucar. O senhor Arthur Milamil, advogado da Minas Petro, quero citar a presença da nossa magnitude maior aqui na Defesa do Consumidor, ele que está sempre atento pelo PROCON Assembleia, doutor Marcelo Barbosa, coordenador do PROCON Assembleia, obrigado pela presença. O seu vereador Álvaro Damião, que também teve uma experiência na Câmara Municipal na discussão desse preço dos combustíveis, também é nosso convidado a fazer o uso da palavra. Pode se juntar a nós na mesa, senhor Álvaro Damião. Vereador de Belo Horizonte, se não me engano, vereador da cidade de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Bom, nas minhas considerações, nós temos tido uma política tributária centrada naquilo que Minas Gerais tem feito, que é buscar tributos a todo custo. Estatual, o governo conseguiu aumentar as receitas em meio a maior crise histórica econômica do país, em 25%. Só o ano passado, a receita de semestre subiu quase 10%, com o PIBIN de 1% no estado de Minas Gerais. Como é que faz esse milagre? PIBIN, PIBIN de terceiro mundo e aumento de receita chinês, metendo impostos, subindo o álcool, subindo a gasolina, subindo a energia elétrica, subindo a telecomunicações, subindo os remédios, os produtos, ao longo desses anos. Essa é a explicação. Mas, quando há um descontrole da despesa igual a Minas Gerais, não há dinheiro que chegue. Embora cresça 10%, a despesa cresce 14%, cresce 12%, descontrola. E o dinheiro, mesmo com esse crescimento de receita chinês, o crescimento da despesa é algo maior do que o chinês ou qualquer um na face da terra. Então, não fecha despesa e receita, é o que acontece com o Estado de Minas Gerais. Não é falta de receita. O crescimento do ICMS ano passado foi de 10%, praticamente, com uma inflação de 3%. Então, na verdade, o que falta mesmo é controle da despesa, que não tem sido controlada, e não há conta que feche dessa forma. E aí, os agentes produtivos vão ter que bancar essa conta, e isso é um dos tributos que é preferido, é os combustíveis. Eu vou passar a palavra, eu acho que a primeira pessoa que deve... Nós devemos ouvir. Nós vamos ouvir aqui o deputado João Leite, tem algumas colocações, e passar a palavra aos convidados, com a palavra o deputado João Leite. Muito obrigado. Saudá-lo, presidente, deputado Felipe Etié, iniciativa importante, nós estamos vendo a indignação da população de Minas Gerais, e, às vezes, nós vemos que é indignação com os postos de gasolina. Os proprietários de postos de gasolina estão sofrendo. Alguns sofrem até ameaça, mas procuram o tempo todo explicar que a culpa não é deles. A culpa do preço do combustível é dos impostos. Os impostos, eles são os impostos campeões do Brasil. O governo do PT é um governo que aumentou praticamente todos os itens e mudou alguns decretos dos governos passados, e é um governo que quer arrecadar de qualquer maneira. Está apertando o empresário em Minas Gerais até sair sangue, não tem mais o que tirar, e o governo continua apertando. E nós estamos vendo a saída de várias empresas de Minas Gerais e trazendo um grande prejuízo para o emprego. Então, eu queria saudar primeiro o doutor Marcelo, nosso ícone aqui na Assembleia Legislativa, na defesa do consumidor, e que está sempre nos apoiando e nos ajudando. E queria saudar também o doutor Amaury, promotor de justiça, grande lutador nesta causa, e com a sua presença na Assembleia Legislativa, sempre ajudando essa casa a representar o povo de Minas Gerais. Queria saudar o doutor Arthur Villamir, o advogado. Apesar de toda competência, ele não é o mais famoso na casa dele. A mais famosa é a esposa do doutor Villamir, a doutora Kézia, que é a papisa no Brasil hoje do chamado parto humanizado. E que minhas duas netas nasceram nas mãos da doutora Kézia. E, essa semana, a doutora Kézia, queria que o senhor levasse o agradecimento para ela, daqui do Brasil, apoiou minha filha, que mora no Canadá, e que, lamentavelmente, perdeu o seu filho. Queria muito tê-la trazido para o Brasil para que a doutora Kézia cuidasse dela. Então, levo o agradecimento. Foi um apoio daqueles importantíssimos para minha filha superar este momento. Tomário, aqui presente. Querido Álvaro Damião, que está sendo um leão nessa luta aí. Toda hora a gente vê os vídeos dele aí brigando pela população. Parabéns, Álvaro. Nós vemos um silêncio total da mídia em relação a essa questão. E você, para além do seu trabalho, como repórter, jornalista, você, como vereador também, lutou muito nesse momento. Então, eu queria saudar a todos os convidados. E, lamentavelmente, eu estou vindo da reunião da Comissão de Segurança Pública, eu sou membro da Comissão de Segurança Pública também, e o tema lá é um tema importante, porque o governo deve 4 bilhões, doutor, nosso querido doutor Artimos, o governo deve 4 bilhões ao Instituto dos Policiais, os hospitais não estão atendendo os policiais mais, e o governo sequer mandou um representante. Não tem um representante do governo. Policial baleado não tem atendimento, filho de policial doente não tem atendimento em hospitais. E está lá a reunião da Comissão de Segurança Pública, eu estava lá, e eles falando entre eles mesmos, porque o governo não manda representante. E aqui, em uma reunião importante como essa, o governo, novamente, ausente. O governo não se apresenta para dar as explicações. Ontem nós tivemos a Codemig. O governo quer vender a galinha dos ovos de ouro de Minas Gerais, aquela montanha mágica que faltam, doutor Artimos, 400 anos de exploração ainda. O governo quer entregar essa montanha mágica de Araxá. Eu estive na Uberlândia de Filipe Etienne no sábado à noite, e foi uma delegação de Araxá. Eles estão indignados, indignados com esse governo que quer entregar aquela montanha de Nióbio, minério estratégico no mundo hoje. Minas Gerais detentou de 75% do Nióbio do mundo, além das terras raras que existem lá. Então, infelizmente, é um governo totalmente ausente, e está ausente num tema tão importante. Mas estão aqui representantes importantes que podem dar uma palavra em favor da população de Minas Gerais. Essa é a minha manifestação inicial, parabenizando o deputado Filipe Etienne por essa iniciativa. A nossa próxima deputada Filipe Etienne, prepare, doutor Mário, Álvaro Damião, prepare seus microfones, porque o governo vai a Neel, na próxima semana, pedir aumento de 22% na energia residencial e 35% na industrial. Quer quebrar mesmo os empresários, 35% de aumento na energia industrial. Essa comissão, ela já, o deputado Filipe Etienne já aprovou um requerimento para termos uma audiência pública para o governo explicar esse escândalo. Eles vão lá, Brasília, na Neel, pedir isso, pedir esse aumento. Nós não aceitamos e vamos debater, correndo o risco de não termos a presença do governo, porque não tem como explicar o aumento de 35% que gerará, sem dúvida, doutor Mário, desemprego. Desemprego em Minas Gerais. Muito obrigado, presidente Filipe Etienne, com a chegada do deputado Fabiano Tolentino aqui conosco. Agradeço a presença do ilustre deputado Fabiano Tolentino, o deputado João Leite também. Vamos passar a palavra para os nossos convidados. O primeiro convidado que vai explanar sobre os preços dos combustíveis. Já tem pergunta dos usuários via internet que podem perguntar ao vivo, agora aqui no nosso sistema interativo pelo portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Primeiro convidado que nós vamos passar a palavra na ordem dos nossos trabalhos, doutor, vamos começar por o Ministério Público que tem feito um amplo trabalho disso e que tem aqui o doutor Amari Aritimos da Mata, promotor de justiça, coordenador do Programa Estadual de Proteção da Defesa Construidora. Doutor Amari, por favor, com a palavra, a Vossa Excelência. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao convite do deputado Felipe Etienne, presidente dessa comissão. Em nome dele, saudar todos os representantes aqui do Poder Legislativo e demais convidados da mesa. Essa questão com relação ao preço dos combustíveis é uma questão complexa em relação ao mercado. O preço de combustíveis pela Constituição Federal, ele é livre, os preços são livres, e ao Ministério Público, ao PROCON Estadual, como já ocorreu em vezes passadas, houve um trabalho de coibir o aumento dos preços, desde que esses preços fossem combinados. Quando você tem uma situação de cartel, é uma situação que é uma anomalia, é uma ilegalidade. por quê? Porque, sendo o preço livre, o ordenamento jurídico, ele prevê que, efetivamente, não haja nenhum acordo ou não haja nenhum conserto entre revendedores de combustíveis para que esse preço possa subir dentro de uma conduta ilegal, que é uma formação artificial dos preços. os preços, naturalmente, eles devem oscilar em razão da livre concorrência. A livre concorrência é que deve efetivamente justificar um aumento ou uma diminuição de preços. Um outro fator, que eu acho que vai ser colocado aqui pelo representante do Minas Petro, que tem esses dados de uma forma mais detalhada, eventualmente o preço quando sobe na refinaria. O preço subindo na refinaria, ele acaba em cascata, fazendo com que os preços subam nos postos revendedores. Mas tem uma questão que eu acho que é interessante, que pode ficar como uma sugestão nesse debate, é uma iniciativa que possa ser feita no sentido de, além de informar o aumento do preço lá na refinaria, é tentar informar o consumidor qual é o percentual em relação aos preços que ele paga que seria esse efeito em relação ao aumento na refinaria. Porque muitas vezes a gente tem um aumento na refinaria que pode, dependendo da situação, ele pode vir para o consumidor ou mais alto ou mais baixo, dependendo do posto da política de livre concorrência. Mas seria importante que o consumidor, quando tivesse o aumento, ele soubesse aproximadamente em relação aos tributos, em relação aos custos que normalmente incidem sobre esse setor, que ele pudesse ter uma indicação também em relação a que percentual esse aumento refletiria lá na bomba e, logicamente, de forma aproximada. E um outro fator importante também que a gente gostaria de frisar é em relação à questão tributária. Então, você tem uma política que é governamental, que muitas vezes, tanto federal como estadual, e aí a política é governamental, que pode ser um incentivo à baixa dos preços ou um incentivo a um aumento dos preços. Então, eu penso que, nessa situação, nesse contexto de preço, é algo que é realmente é algo que a gente precisa monitorar na questão para que não haja nenhum acordo que seja deixado de apuração por parte do Ministério Público, a questão do cartel, que é uma questão relevante. Uma outra situação é que os impostos que incidem, sejam federais, sejam estaduais, eles servem como uma política de incentivo também para barateamento, para diminuição do preço, já que a questão combustível automotivo dentro da receita do Estado me parece que gira em torno de 25% da receita do Estado. Então, isso aí é uma questão também importante com relação à inflação. E eu tenho falado aqui, sempre nesses encontros, que o Ministério Público, ele tem uma amarra, que é o fato da Lei de Ação Civil Pública proibir que o Ministério Público possa ajuizar uma ação, por exemplo, para discutir o preço do ICMS ou o preço da CID, em geral, tributos, contribuições previdenciárias, questões ligadas ao FGTS e questões ligadas a outros fundos, a Lei Federal, que é a Lei de Ação Civil Pública, deputada, ela proíbe que possa haver uma ação coletiva para defender a população em relação a esses custos do produto. Então, o Ministério Público, em se tratando principalmente de tributo, ele fica preso em relação a uma proibição de uma lei federal, que, quando foi editada, posteriormente, o governo federal achou por bem de alterar para impedir que o Ministério Público pudesse discutir em favor da população essas questões. Então, a princípio, eu acho que as nossas palavras iniciais são essas, e aí, posteriormente, nós podemos complementar ou responder alguma pergunta que seja feita. Muito obrigado. Agradeço o ilustríssimo promotor de justiça, a Mauri Aritmos da Mata, coordenador do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, pelas suas considerações, pela sua colocação, por tudo aquilo que colocou aqui em termos de acompanhamento do Ministério Público. Existe uma apresentação aqui agora, essa apresentação será feita pelo seu Márcio Cross Soares, que é o diretor representando o senhor Carlos Eduardo Mendes, Guimarães Júnior, que é o presidente da Minas Petro, do Sindicato dos Comércios Varejistas de Combustivo, querendo colocar o lado dos postos de gasolina aqui, que qual é o legítimo de apresentar de conta do Sindicato, desta questão que nós temos séria do preço dos combustíveis no Estado de Minas Gerais e que incomoda o consumidor, tem assolado a renda das famílias, encarecido o orçamento doméstico, encarecido o orçamento das empresas, o custo das empresas que vão sendo repassados aos produtos e encarecem duas vezes, ao encarecer o custo das empresas, encarece os produtos que as pessoas compram, e ao encarecer o transporte das pessoas, encarecem ainda mais o custo de transporte e diminuem a renda das pessoas outra vez. Então, na verdade, com a palavra o doutor Márcio Cruz Soares, representando o Carlos Eduardo Mendes. Muito boa tarde, muito boa tarde a todos. Doutor Felipe, primeiro a gente quer agradecer em nome do Minas Petro a oportunidade de estar aqui hoje. O nosso presidente lamenta não poder ter comparecido, ele tinha outros compromissos, mas, diferente da Secretaria da Fazenda, nós não tínhamos por que nos esconder. A única, que é o sindicato que representa as distribuidoras, ela está até fazendo uma campanha publicitária agora, falando que o problema não é o posto, é o imposto. Infelizmente, o imposto sobre o combustível... Põe mais um pouquinho perto aqui para o senhor falar, pega esse aqui, inclusive, esse aqui está mais perto, ele está melhor, esse aqui você pega, põe em cima de você, vamos tirar o telefone dele aí, porque organiza para ele. O problema... Infelizmente, o combustível é um dos pilares da arrecadação do ICMS, como a doutora Mauri aqui lembrou, representa praticamente 25% da arrecadação, e é de fácil a arrecadação, motivo pelo qual o Estado acaba privilegiando de tentar arrecadar mais por ele, aumentando a alíquota e aumentando também algo que deixou de ser falado aqui, que é o preço de pauta, que nós vamos tratar também na nossa apresentação. Dado esse fato, o combustível, ele carrega com uma contribuição nos cofres públicos um valor muito alto, o que sobra vai sobrar para ser dividido basicamente por quatro agentes. A Petrobras, ela é um desses agentes, ela, na verdade, representa dois agentes. Ela extrai o combustível, que seria um papel dela, e ela refina o combustível, que é o outro papel dela. E aí a BR distribuidora, que é uma subsidiária dela, distribui, ela até lançou ações na bolsa da BR. Mas, quando está nessa fase de extração e refino, ela detém 85% do mercado nacional, ela é um oligopólio, o termo seria esse. Depois disso, ela participa da distribuição com a subsidiária dela, e aí nós temos cerca de 160 distribuidoras, mas grandes mesmo, no mercado, são quatro. A BR, entre elas. E aí, tem o papel dos postos de combustíveis. Em Minas Gerais, para a gente ter uma noção, são cerca de 4 mil empresários, 4 mil postos. É um mercado bem mais pulverizado, com maior capitalidade, e acaba que com uma certa, dado esse número, uma concorrência um pouco maior entre os agentes. Eu fiz uma pequena apresentação ali, do Minas Petro, se o senhor permitiu, eu gostaria de apresentar. Primeiro, eu falo o que é o Minas Petro, nós representamos os postos de combustível, estamos aqui sediados em Belo Horizonte, mas somos um sindicato do Estado, de Minas Gerais. Ele atualmente é presidente do Dr. Carlos, e nós temos 1.700 associados desse universo de 4 mil revendedores. O Minas Petro, ele não interfere nas questões relacionadas aos preços de combustíveis praticados pela revenda. Isso faz parte do cor do Minas Petro. A gente não pode sugerir, dar opinião, tecer considerações sobre o preço que o revendedor vai exercer na bomba. e se é o papel de cada um desses empresários definir qual será o preço que ele vai adotar. E a instituição, a gente adota políticas rígidas, de conscientização de toda revenda, fazendo palestras, seminários, trabalhando em conjunto com os órgãos públicos, para evitar qualquer tipo de desvirtuamento nesse relacionamento entre os empresários. Não é só na questão do cartel que o Dr. Amaru e que o Minas Petro atua. A gente atua também em colaboração com os órgãos públicos, tentando evitar ao máximo a sonegação de combustível, a sonegação de impostos nos combustíveis, a adulteração dos combustíveis, roubo de cargas, porque todos esses fatores vão impactar no nosso negócio, que ele passa a ser uma parcela dele, se esses agentes operarem, vai estar na legalidade, e vão contribuir destrutivamente para a categoria. os combustíveis, eles têm muitas variáveis para poder determinar qual é o preço final deles. O custo de frete de aquisição, encargos trabalhistas de todos os funcionários que trabalham nas cadeias, os preços de aquisição que o posto adquire das distribuidoras e as próprias políticas governamentais que vão definir por quanto o combustível vai ser vendido pelas refinarias. só lembrando aqui, como a Petrobras detém 85% e o sócio majoritário dela é o governo, quem determina o preço do combustível é o governo federal. Minas é o segundo estado que mais tributa no Brasil os combustíveis, ele só perde para o estado do Rio de Janeiro. Aqui uma frase que a gente trouxe de muito forte, o consumidor mineiro está pagando, toda vez que ele abastece no posto de combustível por litro 1,50. 1,50 o valor arredondado. 1,50 vão para os cofres estaduais. No início de 2018, já é sabido isso, teve a alteração substancial do próprio ICMS por dois fatores, essa casa aprovou, a maioria do governo, o aumento da líquida da gasolina de 29% para 31%, e aí a Secretaria da Fazenda faz uma pesquisa de preços que é complexa, difícil de entender e que não espelha a pesquisa de preços feita pela Agência Nacional do Petróleo, onde é o que eles chamam de pauta. Eles fazem uma pesquisa de preços para determinar qual é o preço médio do combustível revendido em Belo Horizonte, apresenta para o CONFAS, que é o Conselho Nacional, e aprova-se que, a partir das datas da publicação, o ICMS vai ser cobrado sobre esse preço de pauta. Depois nós vamos falar um pouco desses preços de pauta. Ali, eu falei, são os atos coteps. Quinzenalmente, o CONFAS publica esses atos coteps com os preços de pauta. Bom, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, ela tem um órgão especializado em defesa do consumidor, até esqueci as outras atribuições, mas que ela também faz uma pesquisa, uma pesquisa muito interessante. Ela é até positiva para o próprio revendedor poder usar ela para ter referências de como que está se comportando o mercado na questão do custo, porque essa pesquisa não extrai só o preço de venda dos postos, ela extrai também os preços de custos que as distribuidoras vendem. Em Minas Gerais, são pesquisados aproximadamente, isso foi dado da última pesquisa que foi publicada ontem, foram pesquisados 584 postos. Ela foi publicada ontem e o preço médio revendido está na casa de 4,56. O preço de pauta cobrado pelo Estado de Minas Gerais é 4,67, 11 centavos mais caro do que essa última pesquisa. Em março, que foi quando a gente fez essa apresentação lá para o vereador, na Câmara dos Vereadores, a diferença era bem maior. Então, o preço combustível vem subindo porque normalmente, não sei como, mas eles antecipam, a pauta é mais cara e acaba carreando nos preços combustíveis. Mas aí foi muito bom que o senhor no início falou, quem vem de São Paulo às vezes estranha, por que o combustível vai subir tanto? Aqui é o seguinte, a primeira oração do dia do Zé Afonso é para o combustível subir, o secretário de fazenda. Ele levanta e pede, roga, ora, joelha, fala, sobe, sobe o combustível, minha receita é subir. É isso que ele faz. E essa pauta, se ele puder ligar para o fiscal, falar, manda a caneta e sobe esse negócio para não vender combustível aqui no Estado. Quer dizer, para nós arrecadarmos mais, mas o povo, o cara entra lá no Tuverá, vai abastece, sai do outro lado do Itumbiara, abastece, e o povo ir assim na zona da mata, assim para todo lado, vai para o Espírito Santo, passa por ali, vai para Bahia, evita de abastecer o máximo, chegar até a fronteira para cair fora. Então, infelizmente, infelizmente, além da marreta na pesquisa, nós temos também a oração brava para poder ver se sobe o preço, se quiser, se puder. O que quiser é que a gasolina custasse R$ 6, porque aí ele estava arrecadando, era R$ 2,50 de CME. Agora, você imagina na mão de quem, como é que nós, consumidores, estamos, na mão desse povo, desse jeito, com essa lógica, chicote, lombo e tábua com prego na ponta no lombo do consumidor. E aguenta, porque bate e puxa para rasgar as costas do consumidor. Então, na verdade, é o que vocês estão assistindo a explicação aqui, eu quero que você entre nesse negócio da pauta, explicando que esse preço de pauta é anodado. Esse o povo não sabe mesmo de nada. Esse é totalmente desconhecido de 99% da população. E o que é que esse preço de pauta influi? Aí, essa pesquisa da secretaria, com o CONFAS, essa rolaiada que eles vão arrumando no Brasil para fixar preço, esse rolo português sem fim, que você não acha o caminho de tanta lei, norma, burocracia, é o país mais louco do mundo em tributação, em toda a face da humanidade, da história, desde o Império Romano, desde que criou um tributo, não tem nada mais complicado que o país chamado Brasil. São milhões de normas tributárias, qualquer japonês, alemão, que enlouquece e prefere qualquer banqueiro como Hong Kong, Shanghai Bank Corporation, fechar no Brasil o Citibank, embora, do que mexer com um negócio tão enrolado, tão louco e tão irracional como é o caso do Brasil. Então, vai fechando os bancos, vai fechando as indústrias, vão fechando tudo e o povo vai trabalhar. Onde que o povo vai trabalhar? Não sei onde o povo vai trabalhar. Eu devo a palavra ao ilustre Márcio Crozos Soares, pedindo a ele, inclusive, combinando com a TV, que quando a apresentação, para não ficar monótono, quando a apresentação estiver com dados, nós colocarmos o povo aí e você explicar, olhando para a população, entender esse preço de pauta, que é importante, que isso aí, praticamente, os deputados aqui desconhecem, o povo desconhece, e é algo muito importante, que faz o combustível inflar, ainda mais, além dos aumentos do CMS. Bom, a lógica do senhor é perfeita, doutor Filipe. Quanto mais caro o combustível, mais o Estado arrecada, em detrimento da riqueza do cidadão, porque quanto mais o Estado arrecada, bem o cidadão tem para poder gerir sua própria riqueza. Mas, então, a gente pega aqui um exemplo que eu trouxe, da pauta do Estado de São Paulo para a pauta de Minas Gerais e como que isso se comporta em relação à pesquisa da MP. Mas para que serve essa pauta? Explica para o povo o que é essa pauta, essa pesquisa de preço da Secretaria de Fazenda de Minas, essa pesquisa de preço dessa Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo e esse CONFAS, que é o conselho de todas as secretárias de Estado dos 26 estados do Brasil. Explica para que serve essa pauta, para que é feita essa pauta? O combustível é cobrar, o CMS do combustível é cobrado por substituição tributária. Então, ele não é cobrado sobre o preço de venda final ao consumidor. Ele é cobrado sobre um preço presumido de venda. Essa lógica, ela vem da Constituição Federal, o Supremo já manifestou, é possível, sim, é até mais fácil para o Estado cobrar dessa forma, entretanto, ela não é necessariamente mais justa. E não é justa por quê? Porque você tem uma discrepância entre o preço que o Estado alega que o combustível está sendo vendido e o preço que o próprio Estado, aí no caso, da ANP, analisa e vê que esse combustível está sendo vendido para o consumidor. O preço médio de venda extraído os dados da ANP. Então, em Minas Gerais, ali está na apresentação, está com base no ato Cotep número 6, é a pesquisa de ANP de março. São Paulo, que tem uma tributação não tão grande quanto, não é pequena, não, tá, gente? Todo tributo que a gente paga é caro, mas em São Paulo, que é 25% a líquida do ICMS, a pauta, que é o preço pelo qual a Secretaria do Estado da Fazenda de lá. O álcool está quanto lá? O álcool, nós temos que falar, fala em gasolina, mas vamos lembrar do álcool que é produzido aqui em Minas Gerais, que é álcool que gera emprego nas usinas, em várias regiões, em Pompel. Vou procurar para te responder que eu não trouxe agora, mas nós temos um representante aqui do sindicato que vai poder nos trazer. Então, São Paulo, você tem a pesquisa da ANP, que chegou à conclusão, que foi feito, dava R$ 3,99. E a pauta lá do ICMS é R$ 4,00. Uma diferença de um centavo em termos absolutos. Em Minas, a alíquota do ICMS sobre a gasolina é 31%. Só a alíquota do ICMS já é 6% mais cara. A pauta está R$ 4,67. O preço presumido pelo qual o Estado acredita que está sendo vendido para o consumidor, R$ 4,67. E o preço real de venda para o consumidor, R$ 4,44. Dados da Agência Natural de Petróleo. Quando a gente olha a cidade de Belo Horizonte, o preço de venda, R$ 4,39, o preço médio de venda. Então, é mais barato ainda. Só que essa diferença não volta para o bolso do consumidor. Também não volta, falo aqui com clareza, para o revendedor. Isso fica para o Estado. Não existe mecanismo para poder perceber essa diferença de volta. Então, é tributada. E vender mais barato é pagar o imposto sobre o valor já. Ele paga. A gente tem uma percepção. Nós, revendedores... Ele paga o imposto sobre R$ 4,67. Exatamente. É o que a secretaria. Mesmo o mercado está cobrando R$ 4,44. Se ele faz uma promoção e adota um preço mais barato, o imposto não altera. Ele continua sendo R$ 4,67. Ou seja, antes da gasolina chegar, o sujeito já recolheu o ICMS. O que sai lá da refinaria, o sujeito já pagou o ICMS, o governo já recebeu. Ah, mas se o caminhão bater e pegar fogo, azar o seu, cidadão. Eu já recebi o meu ICMS, se a gasolina bater, pegou fogo, azar o seu. Não é isso? Então, na verdade, não quer saber o Estado e o Estado leva o dele em primeira hora. Eu só não posso ser impreciso, porque se pegar fogo a gasolina no acidente, ele teria o direito de reivindicar a devolução. Eu nunca vi conseguir, mas o direito existe. Se já fosse pagar isso, ela tem que fazer procissão em Ouro Preto, três dias, devolver um dinheiro desse. Eu quero ver o caminhão de vinho que tombar aí, vinho de Santos, que já tirou a nota, pagou R$ 5,6 mil do ICMS. Se ele devolve, só a procissão, Romaria, e lá em Nossa Senhora da Badia da Algua Suja, lá no Triângulo, fazer três dias de festa na hora que ele devolver um dinheiro desse. O cara nem viu a cor do produto. Devolve, não. Bom, aqui eu trouxe nesse gráfico quanto é cobrado por Estado da Federação, a média comparativa, não tem os 26 Estados, mas tem ali São Paulo, R$ 1,00, Minas Gerais, R$ 1,45. Por que eu trouxe o Estado de São Paulo como bom exemplo? Porque nós concorremos diretamente com o Estado de São Paulo. Ele vem principalmente no óleo diesel e nas cidades fronteiriças, no resto dos combustíveis. por muito tempo, o Estado de Minas Gerais, ele tinha uma alíquota sobre o diesel ainda mais cara do que ela é hoje. E foi feito um trabalho de explanação para a Secretaria da Fazenda que estava perdendo a arrecadação por causa do custo do tributo. Foi um trabalho muito árduo, envolvido com pesquisadores de Fundação Dom Cabral, dessa estirpe, mas o governo da época se sensibilizou, baixou o imposto. num primeiro momento houve uma queda de arrecadação e, num segundo momento, a arrecadação voltou a subir. Por que ela voltou a subir? Porque o caminhoneiro tem a liberdade de escolher onde ele vai abastecer. Ele transita, ele passa por São Paulo, ele passa por Minas, Goiás, sobe Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nós, como consumidores veiculares, a não ser que a gente esteja viajando, a gente não tem essa opção. Então, nós pagamos um imposto cheio. O caminhoneiro, ele pode buscar abastecer em outros estados da federação, quando o tanque dele permite, e um combustível eventualmente mais barato. Então, no diesel, você vê até que nesse aumento de ICMS que foi praticado no ano passado, que entrou em vigor esse ano, a alíquota do diesel não alterou, porque ela poderia ser um tiro no próprio pé da arrecadação. Se subisse a alíquota do diesel, corria o risco de voltar a perder volume para os estados fronteiriços. aqui eu trouxe um gráfico com todas as alíquotas, Minas Gerais está com 31%, e tem vários, mas então aqui que eu trouxe a consolidação dos preços de combustível, do que a gente gosta de falar de molécula, quanto que do litro para quem vai e quanto que vai. A nossa referência aqui, está olhando referência com base na pesquisa da NP de março e também no ato COTEP número 3. Isso aí muda um pouquinho, eu até no próximo gráfico trouxe uma atualização que a Petrobras fez e publicou no site dela, mas muda muito pouco. Explica se a composição do preço da gasolina e me gerar ali que está meio... Imagina que aquela bomba de combustível ali é um litro de gasolina. De um litro de gasolina, 48% volta para o governo. 48% do litro de combustível, é tributo. ICMS, PIS, Confins e a famosa CID. Aí sobrou, do bolo, dos 48% sobrou 52%. 26% vão para pagar quem? A Petrobras, que ela produz a molécula, ela produz o litro de combustível. Então, com base lá naquela pesquisa, estava lá 1,16. Até só uma explanaçãozinha. O litro da gasolina A, vendido na refinaria, está publicado no site hoje, está R$ 1,68. Esse preço varia diariamente, desde que o governo federal adotou a nova política de pareamento com o mercado internacional, diariamente varia. Só para vocês terem exemplo. O que é gasolina A? É gasolina já com álcool ou é gasolina pura? É gasolina pura. É gasolina pura. É a gasolina, acabou de refinar o petróleo, extraiu a gasolina pura. Então, hoje, na refinaria, sem os impostos, ela custa R$ 1,68. R$ 1,68. Lá na refinaria, Gabriel Passos, custa... Todo o caixa está nervoso com esses preços. Você é homem do sul de Minas, povo do sul de Minas, não é brincadeira, não. Vamos lá. Então, quer dizer que é isso aí. Aí, o que acontece? A distribuidora, ela compra a gasolina pura e ela mistura com o etanol para chegar à composição que vocês conhecem como gasolina C. A gasolina C, ela é um blend entre a gasolina A, que é a gasolina pura, e o etanol anidro. Então, tanto a gasolina A vai entrar na composição de custo da gasolina C, quanto o etanol. Esse custo do combustível é de 26%. O etanol anidro está contra o esquito ali, não estou vendo, enxergando. 0,52 não é o preço do litro, é 27%. Eu tenho esse dado para vocês. É 27%. Está certo. Ele compõe 27% do preço. 27% do preço. Está na mão. Sobrou mais 12%. Ah, 26% é gasolina A, 12% é o etanol. Sobrou 14% nessa pesquisa. 14% vão remunerar as distribuidoras, os postos de gasolina e os transportadores, que também são uma das categorias. todo o custo de transporte. O próprio etanol, o senhor falou, é produzido em Minas, mas também é muito produzido no estado de São Paulo. Então, vem muito volume de etanol de São Paulo, de Goiás. Isso tem um peso de frete caro para poder chegar aqui. A gasolina, a maior parte dela é produzida em Gabriel Passos. Ela vem por bombeamento, o petróleo cru, e aí a Petrobras cobra apenas o bombeamento para as distribuidoras. As distribuidoras vão cobrar os fretes para os postos ou o posto vai ter o próprio caminhão e vai pagar o frete para terceirizar também uma opção. Então, essa é a divisão. O posto tem, junto com a distribuidora, 14% do preço final que o consumidor está comprando. Aí, sim, eu uso... Eu só vou fazer uma atualização ali que a ANP, a ANP não, a Petrobras atualizou, está muito pequeno da gente ver, mas hoje a margem dividida entre a distribuidora e os postos caiu para 12% do valor final. Mas aí eu posso falar um pouquinho agora dos postos, porque cada um tem sua estrutura de custo. Aí eu pego esse dado da agência tradicional de petróleo, se qualquer um tiver a curiosidade... Tem uma dúvida, o doutor Marcelo Barbosa, gostaria de interromper a explanação. É só para perguntar ao senhor que a informação que nós temos é que, aqueles 14% ali, grande parte fica para a distribuidora. Eu estou dizendo o senhor porque eu tenho uma pessoa próxima que é dono de postos de gasolina que diz que onde ele menos lucra é no combustível. Onde ele menos lucra é no combustível. Então, assim, para saber realmente que a culpa, tudo bem que está na tributação, mas a distribuidora, nessa margem final dos 14, ela fica com grande parte desses 14. Só para confirmar se isso, de fato, é verdade. Eu tento trazer sempre dados que são publicados. A Raizem e a Ipiranga, são duas distribuidoras, a terceira e a quarta maior do Brasil, elas tiveram balanços muito positivos no ano passado. Quando a gente pega o valor gerado para elas, de lucro, dividido pelo volume delas, elas tiveram uma margem média de 13 a 15 centavos por litro. muito posto de combustível, isso, a margem dela é lucro, lucro operacional, depois de pagar todos os tributos, todos os impostos, todo o custo dela. Muito posto de Belo Horizonte está trabalhando com a margem próxima a essa, só que não é de lucro. É a margem para ele poder pagar o aluguel, pagar os funcionários, pagar... Margem bruta, não é ali, já descontado. Não é descontado, é a máxima contribuição. É três centavos a cinco, no máximo. A margem de lucro mesmo, 1%, realmente é pequena. A gente trabalha com uma commodity, então, você ganha no giro, tem que girar muito. Mas, corroborando isso, eu trouxe a pesquisa da NP, a margem média dos postos, que aí, pela pesquisa da NP, é mais fácil a gente ler. Ela tem o preço de custo do combustível que o posto adquire. Ela faz pesquisa, ela passa no posto e pega a nossa nota fiscal. E ela sabe, ela vê pelos nossos cupons de custo de venda quanto a gente está vendendo. Em Belo Horizonte, hoje, a margem média da gasolina é de 21,4 centavos. Margem de contribuição. O posto vai pegar esses 21 centavos e vai entregar para o funcionário, para o aluguel que ele paga do imóvel. Energia elétrica, está bom. Administradora de cartões, que hoje é muito pesado. Tanto que começaram agora a adotar preços diferenciados. Tem gente que achou que era mais viável e a legislação passou a permitir. Então, o posto mesmo, em Belo Horizonte, ele está trabalhando com essa margem de contribuição de 4,9%. A situação do Estado de Minas Gerais, que a gente não pode falar só de Belo Horizonte, ela é um pouco melhor. A margem de contribuição média é de 9,7 centavos, o que revela a margem de contribuição média de 44 centavos. Então, na hora que você está com muita raiva do posto de gasolina, o trabalho que ele pode fazer entre o mínimo e o que, eventualmente, não passa desses, em Belo Horizonte, de 20, em Minas Gerais, de 40 centavos. Se ele fizer mais que isso, é milagre. Pode até ser milagre. Vende a fazenda para poder colocar no negócio. A gente tem esse ditado. Em Minas, você luta para não entrar em uma guerra, mas, quando entra, você vende a fazenda inteira para ficar lá. Mas aí é a opção individual de cada revendedor. Ele tem as competências dele, analisa o próprio negócio e ele determina o preço de venda dele. Mas nós, hoje, detemos essa parcela de culpa pelo preço da gasolina. 9%. Eu queria, só se o senhor permitir também, falar um pouquinho sobre o custo de refino da Petrobras. Só para fazer o comparativo composto. E não estou falando que o negócio deles está errado, não. Eu não sei quanto que eles geram de capital investido, etc. Mas, esses são dados todos obtidos na internet. Então, eu peguei aqui. O Instituto Brasileiro de Petróleo traz para a gente um gráfico onde, em terceiro trimestre de 2016, o custo de extração do barril de petróleo era 10,8 dólares. E o custo de refino, 2,7 dólares. Esse dado, eu corroborei com uma fala que está na agência Reuters, publicada em agosto do ano passado, da diretora de exploração e produção, Solange Guedes, da Petrobras. Então, ela falou, ela veio falando do custo do pré-sal. Até interessante, porque o pré-sal eu sempre achei que fosse mais caro. Não. Hoje, o custo de extração do pré-sal é mais barato que o custo médio. O custo médio está em 10,8 dólares por barril. E do pré-sal, em 2017, já atingiu 7 dólares o barril. Mas o que é isso? O que eu vou fazer com o barril do petróleo? O barril do petróleo tem 158,98 litros. Também está no site da Petrobras que, com o barril de petróleo, eu faço 28,62 litros de gasolina, que é 18% do barril. Se eu pegar aquele custo de 10,8 do barril para extrair, mais 2,7 para refinar, 13,5 dólares. A taxa do dólar de hoje, quando eu saí de lá, estava 13,41. O barril custa 46 reais. 46 reais vezes 18% para achar quanto é de gasolina, divido por 28,62 litros. O custo para produzir um litro de gasolina pela Petrobras é de 29 centavos. Mas ela vende por 1 real e, quanto que está aqui na última pesquisa, eu falei, 1,68. Mas e a propina? E a roubadeira do PT? Ela tem uma marcha de contribuição de 82%. E o funcionário que produz pouco? Tudo estatal, garantido? Ninguém rouba, saqueia, a presidenta do conselho não vê nada, ninguém vê nada, os engenheiros assinam tudo, falcatrua na refinaria de Pernambuco, falcatrua na refinaria do Rio de Janeiro, falcatrua para cá, todo mundo assina tudo, não vi nenhum funcionário, ninguém viu nada lá, nem os funcionários, nem a Dilma no conselho, ninguém viu nada, ninguém viu nada, só os bobo aqui que viram depois que o Ministério Público foi lá investigar. Então, na verdade, isso aí é o que está acontecendo, é o que acontece, a eficiência não tem concorrência, é uma grande estatal, custa gasolina de 29 centavos, em top no lombo nosso, a um e tanto. Você vai no Paraguai mais barato, você vai na Bolívia mais barato, você vai no Equador mais barato, você vai lá no Leste Europeu mais barato, lá não tem nem combustível, nem imposto de petróleo. Então, realmente, fica uma situação difícil. Eu quis trazer isso para mostrar a diferença, porque esse custo de 29 centavos equivale ao nosso custo quando a gente compra da distribuidora, então, a gente vai trabalhar com a nossa margem ali depois. E, realmente, deve ter um carregamento dos defeitos que aconteceram no processo da Petrobras, mas a gente também não pode esquecer que, na hora que ela foi na Bolsa de Valores, ela optou por trabalhar no mercado de capitais. Então, ela também tem sócios que não são o governo, tem sócios particulares, que têm ações, fundos de pensão, pessoas físicas, pessoas jurídicas, etc. Então, ela adotou, desde o ano passado, de não subsidiar o custo, mas de colocar uma paridade em relação ao preço internacional. Ela ganha por isso, mas eu não sei quanto que ela tem de investimento, de estrutura, etc. Bom, eu espero que eu tenha, pelo menos, tentado esclarecer um pouco. Mas, toda vez que eu sei olhar e ficar com raiva do posto, sabe que nós temos, no máximo, 9% de culpa. Tem que lembrar dela e da Passadina, mas nós vamos lembrar na hora certa. Eu quero passar a palavra para o representante que tem feito um trabalho aqui, porque nós não produzimos petróleo em Minas Gerais, mas produzimos cana-de-açúcar. E cana-de-açúcar significa, por exemplo, na região que eu pertenço, Triângulo Mineiro e Paranaíba, em Pompéu, em todo o Estado, empregos e renda para as prefeituras e, acima de tudo, um produto não poluente, um produto que está aí em uma faixa de 20 e poucos centavos, um produto também na participação do combustível, não é ele que está encarecendo. E nada melhor do que o representante. Como falou aqui o representante agora, eu quero agradecer muito, esclarecedor, essa palestra do senhor, doutor Márcio Cruz Soares, que é diretor representando a Minas Petro, para que nós pudéssemos poder fazer esse trabalho de averiguação, explicando, inclusive, esse preço de pauta, que é uma coisa que nós precisamos voltar nele para fixar no consumidor, que é uma estimativa da substituição tributária de ICMS que encarece mais ainda. Mas agora vamos ouvir aquele que realmente tem feito um trabalho inotável no álcool de Minas Gerais, que é o CIN de Açúcar, tentando gerar renda e emprego, retivando as usinas quebradas do Triângulo Mineiro, tiveram problemas, isso tudo, nós estamos muito satisfeitos com a política que foi estabelecida aqui do álcool em Minas Gerais, e que parece que ainda não sucumbiu, e que, infelizmente, houve um aumento de 14% para 16% do preço do álcool, mas nós estamos ainda otimistas com essa possibilidade de emprego, renda e de produção industrial em Minas Gerais. Com a palavra, o senhor Mário Ferreira Campos, presidente do CIN de Açúcar de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Filipe Etchier. Primeiro, parabenizando a Casa, a Assembleia Legislativa, mais uma vez, trazendo esse tema tão importante aqui para a discussão. o preço de combustível sempre é um item cativante para discutir, que dá sempre muita matéria, muita repercussão na sociedade. Cumprimentando também, antes de cumprimentar os demais parlamentares, deputado, primeiro, gostaria de parabenizar seu trabalho na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, como representante oriundo e natural da segunda cidade hoje do Estado, que é o Berlândia, realmente fazendo um trabalho excelente para promover, principalmente, essa região, que é uma região que tem na agroindústria o seu foco, o seu forte, e é o que realmente, hoje, nos últimos anos, tem dado certo no Brasil e tem sustentado algum tipo de crescimento que a gente tem tido. E, da mesma forma, aproveito aqui para cumprimentar o deputado Dono Carlos Arantes, esse defensor do setor do agronegócio e também do setor de cana-de-açúcar. Muito obrigado pela parceria, sempre, deputado. E a gente tem certeza que, se o agronegócio hoje tem se sustentado, não tenha dúvida que aqui em Minas Gerais também tem um pouco do seu trabalho à frente do setor. Os demais deputados que aqui passaram, o deputado João Leite, o deputado Fabiano Tolentino, eu queria aqui também registrar a presença aqui do Rodrigo Matheus, presidente do PROCON lá de Uberaba, a cidade que abraçou o setor de etanol e que tem feito também um trabalho muito interessante em pesquisa de preço. Realmente, muito bom, viu, Rodrigo? Demais colegas na mesa, vereador Alvaro Damião, uma das grandes vozes do rádio aqui de Minas Gerais, parabéns aí pelo trabalho, o nosso promotor Mauri, também, que já há algum tempo a gente faz um trabalho conjunto, e estava lembrando aí, eu sou novo, mas tem uns 10 anos que a gente realizou um trabalho inteiro importante de reprocessamento de etanol naquela época e que ajudou muita gente. Márcio, lá da Minas Petro, parabéns pela apresentação e pelo trabalho, e mande um abraço para o Cadu, presidente, que realmente vocês são a ponta da cadeia quem, no dia a dia, está diretamente com o consumidor e, normalmente, aliás, normalmente não, sempre é que leva a culpa de qualquer tipo de alteração que está tendo nos preços. Bom, eu vim aqui para falar um pouco de etanol combustível, a apresentação está um pouco desfocada, talvez, por questão de programa, mas aqui é só para a gente contextualizar, a Ciamig, a Cindaçúcar, são uma associação e dois sindicatos que representam todas, complexos, produção do setor sucoenergético de Minas Gerais, as nossas, as usinas associadas hoje estão em 26 municípios, nós temos unidades industriais no Estado, são mais de 120 municípios canavieiros que plantam, que têm plantação de cana, que vão ser direcionados a essas unidades industriais, completando aí 950 mil hectares de cana, de cana de açúcar, que é uma das principais atividades agrícolas do Estado. Ao lado, tem um gráfico de emprego, só para mostrar a representatividade desse setor. Hoje, esse gráfico é um gráfico em queda, em função da crise que esse setor viveu nos últimos anos, e nós vamos ver aqui nos próximos anos esse gráfico, ele voltar a ter crescimento, hoje nós temos mais de 170 mil empregos diretos e indiretos, e todos eles, viu, deputado Felipe Thier, no interior, principalmente na região do Triângulo Mineiro, que é hoje a região com a maior parte da produção Então, nesse mapa, nós visualizamos a localização dessas unidades produtoras, nós sempre colocamos essa data de corte de 2003, porque em 2003 foi lançado o veículo, o veículo flex, que é o veículo bicombustível, que trouxe ao consumidor mineiro, ao consumidor brasileiro, a oportunidade de escolher, ao chegar ao posto revendedor, ao posto de combustíveis, a escolha do combustível que ele iria abastecer. Antes, nós tínhamos uma situação que era muito complexa, porque o veículo, ter um veículo para um brasileiro sempre foi uma coisa, depois da casa própria, sem dúvida alguma, ter um veículo é um sonho do brasileiro, e como pelo alto valor que custa os carros no Brasil, você comprar um veículo e já estabelecer naquele momento o combustível que você vai utilizar era uma situação complexa. O fato de ter o veículo bicombustível, o veículo flex, possibilitou a escolha no momento do abastecimento. Essas imagens demonstram o caminho que nós temos e como é complexo esse setor. Nós temos, primeiro, o etanol da cana-de-açúcar, hoje também temos produção de etanol de milho, principalmente no Mato Grosso e em Goiás, mas ainda é muito incipiente. Essa cana-de-açúcar, nós plantamos, o deputado Antônio Casarante sabe, precisamos esperar 18 meses para ela crescer e para gerar o primeiro corte, e depois ela vai gerando mais cinco, seis cortes consecutivos anuais. Então, é uma cobertura vegetal que está ali todo o tempo fazendo fotossíntese e limpando o ar e por isso que o etanol é um combustível renovável. Depois você tem a colheita, hoje a colheita é praticamente toda ela mecanizada, onde não dá para colher com máquina, ainda existe pouca coisa de cana que é realizada queima ainda da palha, principalmente na região da zona da mata, mas isso não representa nem um por cento do total de área. Então, hoje a colheita é mecânica, então nós temos uma condição de trabalho muito diferente do que a gente tinha no passado. Essa cana é processada na usina de etanol, depois ela é guardada, estocada em tanques, depois no dia a dia você faz as vendas, ela é transportada às distribuidoras de combustíveis, essas distribuidoras então transportam para os poços revendedores e o poço revendedor promove ali o abastecimento que o consumidor tem à disposição. Nós temos hoje no Brasil um sistema logístico muito importante, muito interessante, praticamente boa parte dos poços no Brasil tem a possibilidade de hoje o consumidor encontrar o etanol hidratado, principalmente nos estados que têm grande consumo como Minas, São Paulo, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, alguns estados do Nordeste, a presença do etanol é mais forte. Há dois anos atrás nós patrocinamos uma pessoa que fez uma caravana do Oiapó que é o Chuí. e ele abasteceu com etanol do Oiapó que é o Chuí, o seu veículo. Então, realmente, foi muito interessante e ali ele quantificou, inclusive, quanto de gases de efeito estufa ele conseguiu mitigar em todo o seu trajeto. Então, essa cadeia toda gera uma quantidade de impostos enorme. Vamos lembrar, ali você tem insumos agrícolas, você tem maquinário, boa parte é produzido em minas ou é vendido por empresas mineiras, você tem geração de emprego que vai movimentar a economia da região, você tem transporte de etanol, todo o transporte é feito praticamente para o caminhão, você tem consumo de diesel, gera ICMS, e, por fim, você tem o próprio ICMS do produto, de uma produção de combustível verde limpo e renovável. Então, essa é toda a estrutura da cadeia que nós temos. Essa é a evolução da produção de cana, então, não é à toa que Minas hoje é um estado importante na geografia do setor no Brasil, nós saímos lá em 2003 de 15 milhões de toneladas de cana produzidas para hoje de 65 milhões de toneladas, essa é a nossa estimativa para essa safra, observem que a gente está há cinco anos estagnado, realmente o setor passou por uma dificuldade muito grande nos últimos anos, nós tivemos aqui o fechamento de 11 usinas produtoras, e temos hoje orgulho, em função do trabalho que foi feito e com a ajuda dessa casa, se não fosse a Assembleia Legislativa que em 2014, ao final de 2014, reduziu o ICMS em Minas Gerais e gerou um consumo do produto em Minas, a gente não tinha condição de manter essa estrutura produtiva e de poder anunciar que em 2020 nós vamos conseguir reativar duas unidades produtoras dessas zonas que foram fechadas. Essa é a produção de etanol, esse ano nós vamos novamente alcançar o nosso recorde de 3 bilhões de litros e um detalhe importante, o consumo, hoje, a produção de minas é equivalente ao consumo no Estado. Então, a gente está, além de produzir, nós estamos caminhando de forma equilibrada entre oferta e demanda dentro de Minas Gerais. Para deixar bem claro aqui, também no etanol nós passamos os mesmos problemas da gasolina. O preço do etanol, e lembrando, o etanol não sofre, o etanol produzido pela usina, ele não sofre nenhuma transformação no caminho, o etanol hidratado no caminho entre a usina e o tanque do veículo do consumidor. Ele não sofre nenhuma modificação. O preço do produtor, ele representa apenas 51% do preço final desse combustível na bomba. Essas últimas, nós estamos iniciando a safra desde o dia 1º de abril. Oficialmente, a safra 2018, 2019 teve seu início. Nas duas últimas, nas quatro últimas semanas, eu vou mostrar mais aqui, aqui à frente, essa parcela, nas últimas quatro semanas, depois eu volto, nós tivemos uma redução de 13% do preço no produtor e essa redução ainda não foi repassada para a bomba. Não foi repassada. Aqui, eu não estou de nenhuma forma dizendo que a culpa é de A, a culpa é de B. É apenas um fato. Não houve ainda repasse. No nosso acompanhamento, diário, essa redução, ela já, essa redução já atingiu, em termos absolutos, 35 centavos por litro, 35 centavos por litro, o produtor que há um mês vendia seu produto e hoje está vendendo, ele tem 35 centavos por litro a menos de receita de um produto que é, que não sofre nenhuma modificação até a ponta. então, esse repasse ainda não foi realizado, mas eu tenho certeza, inclusive, em função do grande volume de etanol que hoje está sendo consumido no Estado, porque a gente reconhece que os postos têm seus estoques, as distribuidoras têm seus estoques e que ela precisa zerar esses estoques com preços anteriores para repassar esses preços. Mas como nós temos um volume hoje consumido muito forte no Estado, a gente tem certeza que isso vai ser repassado rapidamente e nós vamos ter um preço bem competitivo. Hoje os impostos representam em torno de 24% do preço final do etanol em Minas Gerais, o restante uma parte é piso e cofins e ICMS e a distribuição e revenda que são as margens brutas da distribuição e revenda representam em torno de 16%, são preços estimados que a gente realiza. E logística também está junto dessa distribuição e revenda. Então, hoje os impostos em torno de 24% do preço final do etanol. Eu estou comparando com São Paulo que é a última linha amarela em São Paulo para a participação dos impostos no preço final é em torno de 20,4% do preço final a participação dos impostos. E aí eu quero lembrar uma coisa o seguinte, no ano passado, no início do ano passado, no início de 2017, aliás, ao final de 2016, o piso e cofins no etanol era zero, era zero. hoje ele é 24 centavos por litro. No caso da gasolina, era piso e cofins, mas CID era 48 centavos. Hoje é 89 centavos. Então, ano passado, além da mudança da política da Petrobras, além do aumento do preço do petróleo no mercado internacional e a incorporação disso trazido para dentro do Brasil, nós tivemos também uma alteração significativa de impostos federais e, como o deputado frisou, ao início desse ano, nós tivemos a alteração das alíquotas de CMS aqui no Estado de Minas Gerais. Então, no último ano, sem dúvida alguma, o Márcio, como proprietário de posto, ele sabe disso, houve uma completa modificação de toda a estrutura do mercado de combustíveis no Brasil. Não sei se todos sabem, hoje o Brasil importa mais ou menos 20% da gasolina e do diesel que se consome aqui no Brasil. E o que estava acontecendo até então era uma perda de share enorme da produtora Petrobras e, por isso, houve a recuperação com o preço internacional dos derivados e, com isso, esse percentual de importações estancou. Lembrando, no caso de Minas, Minas não produz petróleo, não produz gás, mas produz etanol. Tem uma refinaria, essa refinaria é da década de 60. O produto, o óleo, vem de duto, ou seja, é bem mais barato, foi construído em algum momento. Essa refinaria, ela não comporta hoje, não chega a comportar nem 60% do consumo de gasolina no Estado. nós temos entrada de combustíveis através do oleoduto lá no Triângulo Mineiro, o polioduto. Nós temos a entrada de derivados do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia. Então, realmente, hoje nós temos, em termos de produção de derivados aqui em Minas Gerais, uma condição bem delicada que precisa ser verificada. Bom, como eu citei, essa é a variação dos preços nos últimos, desde 2016, e aí, no final do gráfico, nós observamos, na linha verde, a queda recente que teve, isso finalizado na última semana, mas, como eu citei, com o acompanhamento do preço diário, já são 35 centavos por litro, em termos absolutos, e não houve ainda o repasse para a ponta, no caso, do etanol hidratado. Bom, uma coisa muito importante, e a revenda sente isso diariamente, e aqui eu quero parabenizar o deputado João Leite, eu tinha mostrado para ele aqui um projeto de lei que ele foi o autor aqui na casa, e foi aprovado em 2009, e foi pioneiro no país, onde, é a lei número 18.579, onde obriga os postos revendedores a colocar em local visível a relação de preço entre etanol e gasolina, ajudando o consumidor a escolher mais uma informação para que ele escolha o produto no momento do abastecimento. hoje, a relação de preço etanol e gasolina em Minas é em torno de 72%, 72%. E aí, tem um, eu já estou chamando de mito, a famosa relação de 70%. E aí, alguns postos, viu, deputado, inovaram, e aí, além da relação de preço, querem induzir, e aí, eu não vou nem citar que foram os postos, a gente vê até uma padronização, talvez até distribuída pela própria distribuidora, em alguns postos só, na maioria, eu só vejo a relação, mas, em alguns, eu vejo a indução do acima de 70%, coloca-se gasolina, abaixo de 70%, coloca etanol. Eu quero demonstrar que isso é um erro que hoje está provado, o setor contratou o Instituto Mauá, de São Paulo, e foi feita uma pesquisa com quatro modelos de veículos, esses modelos, tinha um modelo popular, um sedã médio, um SUV, um SUV, um popular 1.6, e nós colocamos esses veículos para rodar, e a gente chegou à conclusão, aliás, o Instituto Mauá chegou à conclusão que os resultados podem variar de 70,7 a 75,4, e o próprio Inmetro, quando ele coloca lá na etiqueta quando você compra o veículo, nesses modelos, indicava uma variação de 66,7 a 72,1%. Por que isso ocorre? A primeira questão é que cada pessoa, cada motorista tem uma forma de dirigir. Tem algumas pessoas que gostam de pisar um pouco mais, e outras dirigem da forma mais correta. Então, a gente observou o seguinte, primeiro, 70% não é uma regra, esse 70% não é uma regra, cada consumidor deve, inclusive, para ver se está economizando ou não, encontrar a relação do seu veículo, cada veículo tem uma tecnologia embarcada, essa tecnologia pode trazer, inclusive, mais benefícios para o etanol, nós temos um veículo com 75,4% de relação, e não é à toa que o próprio consumidor está vendo isso no dia a dia. nós temos hoje o consumo de fevereiro, que é o último consumo liberado, anunciado pela INP, ele é 130% maior, o consumo de etanol em Minas Gerais, 130% maior do que fevereiro do ano passado. Então, mesmo com relação de preço acima de 70%, o consumidor já aprendeu a fazer conta e está observando essa, está observando o que ele pode estar já economizando e a gente está na tentativa de desmistificar essa relação de 70%. O que a gente tinha é que esse teste de cá tinha dado essa melhora em razão do aumento do percentual de etanol na gasolina ter aumentado. Seria isso também uma das causas? Também isso, esse é um item importante, o teste realizado pelo Inmetro, ele é básico, é feito com um percentual de 22%. E a gasolina hoje já tem um percentual de anido de 27%. Então, realmente, tem esse fato, mas não foi só isso, só esse item que elevou esse percentual. Lembrando, hoje o maior estado consumidor é São Paulo, São Paulo tem um consumo expressivo, além de produzir, eu sei o maior estado produtor, tem um consumo expressivo, é um terço do país em termos de economia, e realmente as montadoras observam e vêem o que São Paulo, o que o consumidor paulista está querendo para lançar seus veículos. Então, realmente, houve uma melhora, uma melhora na relação etanol-gasolina nos veículos no país. Aqui eu faço uma sugestão aos nossos telespectadores da TV Assembleia de como ele pode fazer essa conta. Inclusive, isso aí, o Rodrigo lembra, o Rodrigo Matheus lembra, nós tivemos uma grande discussão na Câmara de Vereadores de Uberaba sobre preços, capitaneada lá pelo vereador Samuel Pereira, e nós apresentamos esse quadro lá. Hoje, Uberaba é um dos municípios que mais consome etanol proporcionalmente à gasolina no Estado de Minas Gerais. Não só porque o consumidor de Uberaba já está fazendo essa conta, mas também porque o consumidor de Uberaba vivencia o setor, sabe da importância que o setor tem para a cidade, da geração de emprego, de renda, e isso a gente tem observado. Então, é importante, e aqui eu não posso deixar de citar, não posso deixar de citar que um dos motivos justamente da audiência era que os preços de Uberlândia são mais baixos do que os preços de Uberaba. Os preços de combustíveis. Bom, então, o que a gente fala é só uma sugestão. Hoje, muitos carros, muitos veículos têm um computador de bordo, já define ali o consumo por litro de combustível. Então, abasteça, você já sabe o número com a gasolina, abasteça com etanol, eu cito que é pelo menos ali uns dois a três tanques, rode com etanol, verifique quantos quilômetros por litro o veículo está fazendo, divida isso pelo consumo de gasolina, você vai ter um, vai achar um número entre zero e um. Vamos supor que você encontre zero e 71, ou seja, a sua relação ideal ali de indiferença seria 71%. Então, com isso, você vai ter o seu percentual. E aí, aproveitando da lei proposta pelo deputado João Leite à época e hoje em todos os poços de combustíveis de Minas Gerais, você não vai precisar nem fazer as contas quando chegar, já vai observar lá a sua relação de preço e assim poderá decidir de forma econômica. Como eu sou do setor, representando o setor, eu não faço nem conta. A minha opção já é pelo meio ambiente. E a gente tem observado que essa questão também tem ganhado relevância no estado de Minas Gerais e vamos, estamos observando realmente essa tendência, essa tendência de sustentabilidade cada vez mais aumentar. Então, agradeço o convite, muito obrigado, viu, deputado Felipe Thier, parabéns aí pelo trabalho e eu tenho certeza que a casa novamente e mais uma vez faz o seu papel e discutir temas relevantes para a sociedade mineira. Eu agradeço ao Mário Campos, presidente da Ciamig, em Minas Gerais, que trouxe aqui a palavra do setor suco energético, do álcool em potencial, o seu peso da gasolina, o que está acontecendo com o álcool na contribuição do preço do combustível. Nós queremos dizer, passar a palavra ao representador do PROCON, depois a esse deputado atuante realmente no agronegócio e na defesa do consumidor também, deputado Antônio Carlos Arantes, que realmente é o deputado mais operoso, atuante, trabalhador do sul de Minas, que está aqui acompanhando essa audiência atentamente com as suas ponderações, ele conhece bem esse setor. Com a palavra o senhor Rodrigo Matheus de Oliveira, presidente da Fundação PROCON, da cidade de Uberada, que muito nos honra com a sua visita aqui na Assembleia de Minas. Muito obrigado, deputado Felipe Etier, cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa da audiência, cumprimento os demais deputados, deputado João Leite, deputado Antônio Carlos Arantes, o doutor Amaury, coordenador do PROCON Estadual, nosso parceiro na Defesa do Consumidor, o Mário, um amigo de Uberaba, pessoa pela qual tenho grande estima, o senhor vereador, o senhor representante da Minas Petro, demais representantes da mesa, meu colega e amigo Marcelo Barbosa do PROCON Assembleia, representa aqui o PROCON de Uberaba, o PROCON Regional, mais 11 municípios lá de nossa região, e também, na ocasião, o fórum dos PROCONs mineiros, depois faço parte junto com o Marcelo aqui da sua diretoria, lá em Uberaba nós temos uma tradição na pesquisa de combustíveis, são mais de 10 anos realizando pesquisas de combustíveis na bomba mesmo, manualmente, o fiscal vai lá, a fere, e a gente divulga essas pesquisas. Desde o ano passado, as pesquisas são realizadas e divulgadas semanalmente, inclusive com a indicação dos postos onde os consumidores vão encontrar o preço mais em conta do diesel, da gasolina e do etanol também. E nós percebemos que os ânimos dos consumidores têm se acirrado muito por conta dos aumentos sucessivos e, infelizmente, os consumidores não têm uma oportunidade como essa aqui de entender como se faz uma composição de preço. percebo até uma certa animosidade da população com os donos de postos. E também não estou aqui para defendê-los, não. Eles têm representantes muito bem remunerados para defendê-los. Estou aqui na minha trincheira, que é a trincheira consumerista, e faço isso com muita garra. Mas a gente nota isso e nós queremos um mercado equilibrado. Então, para que vocês, vossas excelências, os senhores têm uma ideia, hoje nós temos dezenas e dezenas de processos administrativos abertos no PROCON de Uberaba, questionando comportamentos de postos na hora de fixar os seus preços. Temos um inquérito civil na promotoria de defesa do consumidor para apurar a possibilidade de existência de cartel no mercado uberabense. E temos um inquérito policial também instaurado junto à polícia civil da nossa cidade, também para apurar o comportamento dos postos e a possível existência de cartel na cidade. E, recentemente, fui consultado pelo Senacom a respeito dessa situação e instado a levar ao conhecimento da Senacom a situação da nossa cidade, da nossa região, para que ela nos auxilie no expediente de juntar o CADE também. Então, tudo isso por conta do acirramento dos ânimos, das cobranças dos consumidores. E aí, faço essa pequena introdução aqui e deixo duas perguntas. Primeiro, o representante da Minas Petro, eu gostaria que ele falasse um pouco sobre a questão do paralelismo de preços. Não se discute aqui se o paralelismo de preços é ou não cartel. Não se discute aqui. mas pode ser que amanhã nós tenhamos elementos para dizer que da forma como as coisas acontecem pode haver alguma prática abusiva. Alguns processos no PROCON são dessa natureza. Anuncia-se um aumento de alíquota de qualquer coisa que ainda entrará em vigor. Os preços sobem. o combustível no estoque já comprado e pago sobe e sobe ao mesmo tempo na mesma hora 30, 40, 50, 70 postos vai dizer que é uma decisão administrativa da empresa que ela tem liberdade para fixar o seu preço? Tudo bem. Mas elas exercem a liberdade de fixar os seus preços ao mesmo tempo 40, 50, 70 postos tomam a decisão administrativa de aumentar seus preços ao mesmo tempo, no mesmo dia, no intervalo de minutos. Gostaria que os senhores falassem sobre isso. E, para o Mário, da Ciamig, fica mais do que uma pergunta, um pedido, um clamor. estamos em um ano eleitoral, esperamos que programas de governo sejam debatidos, sobretudo no Estado de Minas Gerais, e eu pergunto se a Ciamig levará ao conhecimento dos futuros candidatos ao governo do Estado uma proposta de moralização da questão tributária sobre combustíveis e se o senhor acredita que nós possamos convencê-los de que é preciso fazer alguma coisa e, para que essas decisões cheguem na bomba e, sobretudo, façam a diferença no bolso do consumidor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de... Vou passar a palavra ao advogado, só fazendo uma consideração ao nobre colega doutor Rodrigo Matheus de Oliveira, o Brasil, o país do João, faz de conta do Monteiro Lobato, aquele que defendia o Petróleo é Nosso, e do sítio do Pica-Pau Amarelo. E no João faz de conta, faz de conta que aquela margem que sobrou para os postos ali dá para fazer concorrência. Só se for concorrência predatória, para ficar já o mundo de postos que tem fechado por aí, Belo Horizonte, Berlândia, Beraba Fora, que faliu, não vai ter concorrência nenhuma, é um faz de conta. O governo tem o estudo disso aí, o posto tem que vender cachorro quente, camisinha, refrigerante, o que tiver, virar farmácia, o que puder vender para poder sobreviver, porque o combustível acabou, o negócio se chama posto de gasolina, tem que ser armazém, onde é que o produto mais insignificante, o pior de todos, está lá demonstrado para o bom economista, para o bom contador, para o bom matemático, quem é que está lucrando com isso aí. E aí, isso é um sistema de autodefesa, junta as companhias aéreas de um lado, junta os postos de gasolina do outro, e o consumidor vai levando aquele que eu disse que o senhor não estava aqui, é um pau grande com os pregão na ponta enferrujado, desse tamanho cada prego, e o governo fala assim, gente, organiza, bate no couro do consumidor e puxa para rasgar, é assim que o consumidor apanha aqui no Brasil, organizado pelo governo, pelo governo, que é dono de tudo, comanda tudo e precisa de dinheiro para uma máquina igual essa de Minas Gerais que não fecha as contas, entendeu? E do governo federal, ida em a mesma coisa. Então, na verdade, o que está acontecendo é isso, toda distorção de mercado que provoca, que leva a essa cartelização das aeronaves aqui, aeronaves aéreas, voos regionais, cartelização dos postos de gasolina, quem está ganhando com estudo é o governo, inclusive o governo quer que carteliza. De noite, o Zé Afonso fala, não, mas se essa cartel funcionar e for para cinco reais a gasolina, nós vamos aumentar a arrecadação para dois reais por litro de CMS, aí eu estou feito. E a mesma coisa lá na Azul, na Gol, o governo quer que aconteça isso, o governo precisa disso. Então, o governo joga com a lógica de que tem que os preços subir mesmo e rebentar em cima do consumidor, porque eu sou o dono da Azul, eu sou o dono da Gol, eu sou o dono do posto de gasolina da esquina, eu sou o dono de tudo, eu que arrecado tudo mesmo, 50% é meu sem fazer um esforcinho só na sombreira. Então, realmente, a lógica que tem por trás dos governantes é essa, mas deixar o pau correr frouxo em cima do consumidor, é o pau com aquele pregão desse tamanho rasgando o lombo do povo, você está entendendo? Que é o que está pagando essa conta. E aí o país é o país, o João faz de conta com esse sistema tributário desse jeito, com esse sistema baseado em bebida, põe o povo bebo, cigarro, põe o povo fumando até adoecer, gasolina, põe o povo, o máximo preço que puder, energia elétrica, é um país falido tributariamente, um país na sucumba de uma guerra fiscal, um país que não tem rumo, você está entendendo? Com o pior sistema tributário, é pior do que o do Gabão, da Austrália, da Rússia, de qualquer país do mundo, nada tem essa loucura, essa insanidade mental do sistema tributário brasileiro na face da planeta Terra, na Antártara, na Europa, na Ásia, na Oceania, na América do Norte, na América do Sul, nada capaz, nem o Paraguai consegue fazer um sistema tributário desse, não consegue nem falsificar um sistema tributário brasileiro, o Paraguai, aquele que entucha arma, entucha droga, que o presidente do Paraguai é um falsificador de cigarro, um contrabandista de cigarro, e o Brasil é do Mercosul, esse é o Brasil, gente, esse é o Brasil, que acha que é certo o presidente do Paraguai mandar cigarro de contrabando para o Brasil, tem uma fábrica de cigarro, e fica tudo faz de conta, o João faz de conta, afinal, o Monteiro Lombardo criou essa personagem do Cidro Capão Amarelo, o João faz de conta, faz de conta que nós estamos trabalhando, faz de conta que está tudo certo, faz de conta que não tem nada acontecido, então, na verdade, os postos vão organizar mesmo, porque, senão, eles vão fechar com essa situação aí, e a Petrobras tem que marcar tudo no preço da roubaleira, da incompetência, da inoperância, ou seja, a presidenta do Conselho não viu nada, o rapaz engenheiro que assinou os laudos de medição lá na obra no Comperge não viu nada, os engenheiros que aprovou o projeto de construção da refinaria de Pernambuco não viu nada, os engenheiros que deu os laudos para comprar e os funcionários que comprou para a Sardina com a presidenta do Conselho ninguém viu nada, ninguém vê nada lá, a porteira da Petrobras não viu o mala de dinheiro entrar, o mala de dinheiro sair, não viu nada, ninguém vê nada, está todo mundo no final do mês recebendo, e a senhora na bomba de gasolina pagando a conta, a vida inteira foi assim nessa Petrobras e o Monteiro Lobato falava, o petróleo é nosso e nós estamos vendo tanto que é nosso, você vai no Paraguai é mais barato, você vai no Gabão é capaz da gasolina e você vai barato, você vai em todo lugar é mais barato, porque no Brasil, e nós estamos pagando aqui o que tem que pagar, mas o petróleo é nosso, com a ideologia, se Deus quiser, é nosso, com o petróleo mais caro do mundo, daqui um dia acaba o petróleo, vem a eletricidade, vem outro sistema energético, vem outro modelo energético no mundo e nós vamos estar falando que o petróleo é nosso mesmo para fazer outras coisas, não para ter condução, então na verdade é uma situação que nós estamos colocando. Com a palavra o nosso advogado para responder também o doutor Arthur Vilanil para responder também as indagações do PROCON de Uberaba. Boa tarde a todos, senhor presidente, deputado Felipe Atier, eu agradeço muito o convite para estar aqui e poder prestar alguns esclarecimentos à população e gostaria de retribuir a gentileza do deputado João Leite com palavras carinhosas a respeito da minha esposa e dizer que sou um admirador da sua trajetória política e que o senhor é um exemplo para nós e uma esperança. Bom, em relação às questões trazidas pelo doutor Rodrigo do PROCON de Uberaba eu gostaria de fazer algumas considerações para talvez deixar um pouco mais claro algo que hoje se tornou um pouco senso comum se transformou numa espécie de mito fomentado pela imprensa no que diz respeito à suposta cartelização em impostos de combustível o que acontece a gente sabe que a imprensa tem um mercado e a imprensa ela vive de vender notícia e a notícia que vende é a notícia ruim a notícia boa dá pouco ibope a notícia boa dá pouca audiência a notícia ruim assassinato tráfico de drogas estupro cartel isso dá muita notícia e isso inflama muitas vezes a população de forma injustificada em relação a certos segmentos da sociedade aliás isso hoje acontece com a classe política nós sabemos que a maioria dos políticos no Brasil não são desonestos mas uma meia dúzia de desonestos faz com que a população toda se inflame contra qualquer representante do povo e isso é lastimável porque as pessoas estão dando de costas para a democracia e estão criminalizando empresários às vezes que estão vendendo o almoço para poder comprar a janta alegando que estão fazendo crime de cartel as coisas não são exatamente assim eu não estou dizendo que não exista cartel pode existir a função dos órgãos de fiscalização e está aí o doutor Amaury conhecido nosso já de muitos anos já bateu muito na revenda continua batendo acho que está no papel institucional do Ministério Público de fazer isso louvável que faça mas a função nossa como sindicato como Minas Petro é combater também esse tipo de atitude criminosa o sindicato em nenhum momento compactua com isso em nenhum momento adere a esse tipo de prática muito pelo contrário se esforça para combater isso para esclarecer aos revendedores os riscos que existem com esse tipo de conduta e mostrar que é algo ilegal e que não deve acontecer bom existem alguns mitos em torno do que é e o que não é cartel muita gente acha que se o preço do combustível num município é mais elevado que no município vizinho é porque onde está caro há cartel então às vezes a gente tem um município que está a 20 km um do outro ou está a 40 km um do outro o custo de frete é basicamente o mesmo para levar o combustível da distribuidora para o município A ou para o B certo por que o A custa 10 centavos mais caro que o B por que a média do litro em Uberlândia é menor que a média do litro em Araguari por exemplo ou por que em Uberaba é mais caro que em Uberlândia por que existe isso porque cada mercado relevante cada espaço onde se encontra oferta e demanda agregada daquele produto possui um DNA próprio é como uma pessoa isso os economistas há vários estudos já inclusive referenciados pelo CAD pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica que mostram que não é possível comparar preços e margens de um município com outro porque há vários fatores que podem afetar a composição do preço um deles por exemplo é a renda per capita média da população uma cidade pobre ao lado de uma cidade com um padrão de vida mais elevado é óbvio que na cidade onde o padrão de vida é mais elevado o preço do combustível vai ser maior mas não vai ser só o do combustível vai ser o do combustível o dos imóveis o das roupas dos restaurantes da padaria enfim a sociedade mais próspera na sociedade mais próspera no município mais próspera as pessoas têm capacidade de pagamento maior do que em outros esse é um dos variáveis há outros se há um entroncamento rodoviário maior ou se há uma malha urbana maior isso faz com que o preço oscile então comparar por exemplo Uberlândia e Uberaba a gente vai ter distorções grandes Uberlândia é o maior entroncamento rodoviário do Brasil o primeiro ou segundo em fluxo de caminhões Uberaba é uma cidade grande está próxima mas ela não tem o mesmo fluxo então a gente começar a comparar uma coisa com outra vai trazer distorções o CAD em 2013 emitiu uma cartilha chamada de cartilha de combate a cartel na revenda de combustíveis e lá ele desmistifica três conceitos populares que as pessoas confundem com cartelização quando na verdade não tem nada a ver com cartel o primeiro deles é esse não é possível comparar preço do município com o outro para inferir que exista necessariamente cartelização onde o preço é maior o segundo mito que o próprio CAD afasta é o do paralelismo de preço o que é paralelismo e foi bem na linha da sua pergunta paralelismo de preço significa que os preços são copiados que as pessoas copiam os preços dos concorrentes em que tipo de mercado o paralelismo é comum nos mercados de commodities onde os preços são públicos então se a gente for olhar hoje o preço do minério de ferro vendido pela Vale ou pela Mina Casa de Pedra da CSN ou pela Ferro ou pela mineradora em Itabira o preço é o mesmo por quê? porque a gente está diante de uma commodity que não tem uma variação qualitativa grande os preços são públicos no mercado todo mundo conhece os preços e não há porquê haver uma variação enorme até porque a margem é baixa o que acontece nos combustíveis vai muito nesse sentido primeiro a margem do revendedor a margem de contribuição na formação do preço final do combustível ela gira de 4% a 5% isso significa que a diferença se alguém resolvesse trabalhar com lucro zero e alguém trabalhar com a margem máxima em torno de 5% falando aqui em números via NP a diferença que a gente teria no final seria de 5% a diferença não seria de 10 12 20 25% então isso gera o que? isso gera um comportamento muitas vezes paralelo por quê? eu preciso competir com o meu concorrente então se o posto que está a 500 metros a 700 metros do meu reduz a margem dele em 3 centavos se eu não faço uma redução de 2 2,5 2,09 o que acontece com o meu posto? ele perde vendas então se o meu concorrente reduz eu não posso ficar sem reduzir por um longo período porque eu vou esvaziar meu negócio meus custos fixos vão permanecer porque eu tenho que pagar folha energia tributos custos operacionais e vou estar vendendo menos com o posto aberto com a clientela caindo então eu reduzo quando o meu concorrente aumenta um pouco o preço e eu já estou com a margem super baixa o que eu vou fazer? eu vou aumentar meu preço também eu vou voltar a trabalhar próximo dele um pouco acima um pouco abaixo mas eu não posso ficar com uma distância enorme do meu concorrente se eu tivesse 20, 30, 40% de margem eu conseguiria efetivamente trabalhar com uma dinâmica maior uma elasticidade maior no preço final de bomba como a margem é muito apertada essa elasticidade é mínima então o paralelismo se encaminha paralelismo não tem nada a ver com cartel cartel é combinação de preço é juntar concorrentes para decidir olha vamos manipular o mercado vamos fraudar a concorrência e implementar um preço ou uma margem de lucro ou uma variação específica e aliás existe na literatura até cartel para redução de preço que também seria cartel talvez beneficiasse o consumidor num primeiro momento mas prejudicasse num segundo porque caracterizaria o que se chama de preço predatório ou dumping então a combinação ela nunca é bem-vinda agora se o mercado flutua com competitividade centavo a centavo para disputar volume de vendas e clientela é muito injusto dizer que isso seja anticoncorrencial quando na verdade isso é a expressão de uma ótima concorrência uma concorrência quase que pulverizada ou atomística como os economistas chamam então paralelismo não é cartel e ele é natural na verdade o Cade entende até que o paralelismo é esperável ele é esperado que aconteça mesmo esse mercado então hoje quem encontrar um posto vendendo com 20% de diferença do maior para o menor preço a gente pode desconfiar que há algum problema ou no maior ou no menor mas alguma coisa é um pouco inexplicável nisso aí pode haver um conduio com terceiros pode ser que alguém esteja fazendo preço predatório pode ser que a distribuidora esteja fomentando algum tipo de prática anticompetitiva então existe uma série de outras coisas ou outras razões que podem orbitar diante de uma divergência muito grande o que não quer dizer que não haja competição a competição existe e a competição não se dá só por preço a competição se dá por sorteaducha por dar brindes por bom atendimento ao cliente existem outras variáveis que não só o preço o preço é a principal e é aquela que mais indigna o consumidor porque o consumidor de combustível diferente de um consumidor de um eletrodoméstico de um celular ou de um produto alimentício ele não escolhe abastecer ele é obrigado a abastecer então psicologicamente o consumidor já vai ao posto carregado porque ele diz assim poxa que coisa horrível vou ter que parar aqui e gastar 200 ou 300 reais para encher o tanque do meu carro eu como consumidor acho péssimo isso não é uma experiência prazerosa de consumo é uma experiência quase que forçada de consumo então existe esse clamor mesmo das pessoas mas muitas vezes fomentado por mídia fomentado às vezes por certos atores sociais que querem atrair algum tipo de simpatia das pessoas jogando brasileiros contra brasileiros então esse é um ponto o terceiro ponto que eu gostaria de esclarecer que também é um mito em relação a cartel é que aumentos de preço em períodos próximos sejam fruto de combinação o doutor até colocou na pergunta poxa mas será que 70 apostos aumentam no mesmo dia o preço será que isso é assim não é uma combinação entendo também a posição de quem olha de fora e creio que eu se não conhecesse do mercado e fosse um consumidor teria uma impressão muito ruim também afinal de contas o litro custava sei lá 4 reais agora está 4,50 e todos os postos estão em 4,51 4,52 4,53 algo que parece para quem olha de fora inusitado mas na verdade o que acontece é o seguinte a sensibilidade do consumidor ao preço é muito alta e os preços eles estão expostos em placas por determinação da própria ANP que sejam visíveis a longa distância então o que é prática comum nesse mercado todo revendedor todo dono de posto quando ele sai da casa dele para ir para o posto ele vai passando na frente dos concorrentes e vai vendo o preço que está sendo praticado se ele vê que alguém diminuiu o preço ou aumentou ele chega no posto e vai recalibrar o preço dele para o que o mercado naquele dia está praticando então essa cascata de paralelismo de preço ela acontece em uma velocidade elevada primeiro porque os preços estão visíveis segundo há vários grupos de postos então há donos de redes de postos então isso gera às vezes também para o consumidor uma sensação estranha poxa todos os postos BR da avenida tal e do bairro tal aumentaram às vezes metade desses postos são de um mesmo dono e ele trabalhou com o mesmo preço ele não é obrigado a competir com ele próprio e os vizinhos dele copiaram porque viram que estavam perdendo venda ou que podiam ter uma margem voltar a uma margem um pouco melhor então isso gera realmente uma cascata rápida isso é quase como um pregão de bolsa num pregão de bolsa a gente vê alguém dá uma ordem baixa e os preços começam a cair e aquela cascata de queda ela vai o que se chama de efeito manada no mercado financeiro as pessoas realmente vão naquela onda e depois há limites e o mercado vai se recalibrar o que é importante é que se preserve a competição que haja concorrência então esse acho que seriam tentando endereçar um pouco as suas dúvidas há estudos de economistas há vários estudos sobre esse mercado eu posso passar indicações a respeito disso que eu acho que contribuiriam até para evitar muitas vezes a perda de tempo e de foco nas investigações eu já tive a oportunidade de dialogar algumas vezes com o Ministério Público em várias comarcas e o que eu sempre recomendo ao MP é o seguinte olha não adianta ficar olhando planilha de preço não adianta ficar olhando nota de compra nota de venda ou tentar modular margem até porque seria inconstitucional grampeia o telefone de todo mundo obtenha uma ordem judicial de busca e apreensão e tente mostrar que há um conluio entre revendedores combinando preço e olha eu sou advogado do setor mas eu digo isso porque nós não compactuamos com isso isso é um problema grave então esse é o foco do que tem que se fazer às vezes a gente vê alguns profissionais do PROCON perdendo um tempo enorme fazendo uma pesquisa de preço que eu acho que pode ser feita para outras finalidades mas não para detecção de cartel pura e simplesmente então acho que esse é o ponto central se há combinação há ilegalidade se não há combinação com lúio com chavo anticompetitivo existe mercado e preços ninguém gosta de pagar mais de 4 reais no livro do combustível eu queria aproveitar também para trazer outras pequenas contribuições rápidas em relação ao tema que foi debatido aqui no que diz respeito à questão tributária o primeiro deles até para mostrar como a dinâmica do PMPF que é o preço médio ponderado fiscal que forma a pauta ele é quando ele não retrata a realidade dos preços de mercado ele é um modo indireto de aumento de tributo ferindo o princípio da legalidade então se eu tenho um PMPF que não corresponde à realidade do valor de venda efetivo da mercadoria o que o governo faz quando ele joga o PMPF para cima ele está simplesmente aumentando a carga tributária sem passar por lei sem ter que aprovar aliás a meu ver solapando a legitimidade da norma tributária que deveria derivar dessa casa legislativa é isso que acontece com o PMPF e real o outro ponto que eu queria trazer ainda em relação à questão tributária e aí já para concluir a minha singela participação aqui é em relação a dois princípios constitucionais que nós temos esquecido no Brasil que são o princípio da seletividade e o da essencialidade em matéria tributária o que isso quer dizer o legislador constituinte lá no artigo 155 da Constituição Federal determinou que o ICMS ele deve ser seletivo conforme a essencialidade do produto ou seja bens e produtos mais essenciais tem que ter uma carga tributária de ICMS menor do que aqueles produtos considerados supérfluos está bem claro no texto da Constituição mas o Estado de Minas Gerais e de uma forma geral o Brasil todo talvez não seja uma virtude ou um demérito só aqui do Estado de Minas ignora esse princípio então a gente tem distorções aqui em Minas Gerais hoje gostaria de trazer o dado atual em que mel própolis geleia real cera de abelha e produtos de apicultura são tributados com ICMS a 7% e gasolina que é essencial a 31% como é que a gente explica a seletividade tributária numa distorção desse tamanho é inexplicável na verdade é para alargar a arrecadação estatal as custas obviamente do consumidor do povo dos empresários o Minas Petro irresignando-se com essa situação ajuizou um mandado de segurança coletivo no ano passado veio aqui para a vara de fazenda estadual foi julgado anteontem discutindo justamente essa distorção da pauta no que diz respeito à seletividade tributária e olha o que que o juiz diz ele julgou improcedente a nossa ação querendo reduzir tributo para reduzir preço ao consumidor final e o juiz então manda um recado para a assembleia legislativa eu vou ler aqui textualmente o que diz o juiz da sexta vara de fazenda estadual aqui de Belo Horizonte diz o seguinte a competência para estabelecer a possível seletividade do ICMS é do legislador estadual sendo que não pode ser substituída pelo juiz sob pena de afrontar o princípio constitucional da independência e harmonia dos poderes então o judiciário ele reconhece que tem que implementar a seletividade mas ele diz olha não é o judiciário que vai dizer como se implementa essa seletividade quem tem que dizer isso são os representantes do povo que estão aqui nessa casa então com isso eu gostaria de concluir deixando essa mensagem de que o Minas Petro luta para que o mercado melhore não há interesse nenhum da revenda que os preços sejam altos pelo contrário capital de giro aumenta cada vez que há aumento de preço o custo intensivo de capital para manter estoques aumenta não é interessante para o revendedor isso nós brigamos e lutamos para reduzir a carga tributária mas infelizmente nem a justiça tem nos ouvido muito obrigado eu agradeço ao ilustre advogado e gostaria de passar a palavra para o Álvaro Damião vereador e depois para o deputado Antônio Carlos Arantes para fazer as suas considerações por três minutos a cada um eu queria primeiro agradecer ao deputado João Leite e ao senhor Felipe Etchê também deputado em nome dos senhores agradecer a todos e saudar a todos a oratória do deputado Felipe Etchê é bem semelhante a minha e me deixa a vontade para poder falar aqui nesse microfone aqui nessa casa em janeiro deste ano esse assunto ainda era adormecido quando eu estive em São Paulo e lá eu fui abastecer meu carro e quando abasteci meu carro eu assustei com o preço mas assustei porque a gasolina em São Paulo era R$ 3,67 e eu estava acostumado a pagar R$ 4,40 em Belo Horizonte R$ 4,70 em Belo Horizonte e isso me assustou e gravei um vídeo ali de revolta de tristeza como de qualquer um outro mineiro confesso que fiquei espantado com a repercussão porque através do vídeo eu vi que essa revolta era de todos mas era uma revolta até então adormecida esse vídeo já tem 8 milhões de visualizações no Youtube então a partir dali a gente começou a trabalhar esse assunto em Belo Horizonte provocar esse assunto em Minas Gerais e começamos a descobrir coisas que vocês estão vendo aqui nessa nessa audiência pública que são estarrecedoras aprendi o que é preço pauta que eu não sabia o que era também deputado aprendi que o Estado de Minas Gerais coloca um preço pauta de 4,67 enquanto a ANP coloca de 4,44 e o órgão competente para poder regular esse preço pauta é a ANP ou será que o Estado de Minas Gerais tem uma equipe tão competente para saber onde a gasolina tem um preço maior e menor e ele fazer governo do Estado esse preço pauta não eu descobri que em cima desse preço pauta é que eles colocam o imposto o famigerado imposto então quanto maior for o preço pauta melhor é para o governo do Estado eles jogam ali o ICMS que às vezes não é de 31% ele chega a 33% chega na bomba a 33% porque o preço da gasolina em um local é 4,40 no outro ela é 4,25 e já cobrou lá atrás na refinaria então ele é muito maior do que os 31% e essa é a nossa tristeza andei por vários postos de gasolina em Belo Horizonte e em Minas Gerais conversando com donos de postos que até então eram considerados por todos como vagabundos como empresários que querem acabar com a gente e aí eu descobri que coitado do empresário não coitado não é essa palavra mas a culpa não é dele que ele dentro dessa carga de 100% ele pega ali 14% mas que desses 14% ele pega só 5% porque o resto vai para as ipirangas da vida então o cara tem que pagar alto o preço de um estabelecimento daquele para poder alugar para poder colocar o posto de gasolina é caro e como se não bastasse esse preço absurdo da gasolina isso provoca uma outra coisa que poucos falam sobre ela nós estamos trabalhando hoje num país onde o índice de desemprego é altíssimo e ele está aumentando a partir do momento que você aumenta o imposto e quebra o posto você aumenta o imposto e quebra o posto os postos de gasolina na divisa de São Paulo com Minas Gerais estão quebrados são muitos os postos que estão sendo fechados no estado de Minas Gerais porque o mineiro vai aonde ele vai a São Paulo abastece e volta porque que ele vai abastecer em Minas Gerais as revoltas são tantas que eu descobri trabalhando esse tema e a gente está trabalhando esse tema diariamente a revolta é tanta que eu descobri que o ICMS para a gasolina é de 31% agora para o cigarro é de 25% o governo quer que eu fume o governo está me induzindo a fumar o imposto o ICMS o certo é que ele deveria privilegiar produtos de alto consumo e o que a gente vê é diferente disso produto de alto consumo e a gasolina então deveríamos ter o ICMS mais mais em conta o que nós mineiros queremos não é a gasolina mais barata o que nós queremos é justiça no preço da gasolina nós não podemos pagar essa conta eu lancei uma campanha em Minas Gerais graças a Deus o resultado dela é grande tanto que hoje nós estamos debatendo na casa onde votou o aumento do ICMS que é a Assembleia de Minas Gerais essa campanha ganhou uma proporção imensa e o nome dessa campanha é essa bomba não é nossa a causa sim agora essa bomba não é nossa nós não temos que pagar pelos desmandos do governo do estado nós não temos que pagar pela recuperação da Petrobras que foi roubada nós temos que pagar o que nós podemos pagar e nós não podemos pagar mais 4,60 4,70 pelo litro da gasolina porque eu sou obrigado a colocar gasolina como disse bem o advogado eu sou obrigado a colocar gasolina eu não tenho outra opção eu não tenho outra opção as pessoas que estão me acompanhando agora o aumento dessa gasolina o que ela empurra goela abaixo é absurdo é o aumento da gasolina que é o aumento da passagem do ônibus que é o aumento de várias outras coisas por trás do aumento da gasolina porque a gasolina é que carrega o país a gasolina é que leva as pessoas para trabalhar e quanto mais alto for o imposto que a gente paga e hoje ele chega a quase 50% que deputado que que legal seria se a gente pudesse ter uma empresa e a gente pudesse ser sócio de uma empresa como essa porque é um baita sócio você tem a metade do negócio e não põe um real não põe nada você não põe nada você não põe absolutamente nada nós temos hoje um sócio que nos consome que se fosse numa empresa esse sócio já teria quebrado a empresa não existe sócio que faz uma retirada de 50% da empresa eu conheço vários empresários eu não conheço um empresário que faz uma retirada mensal de 50% na empresa dele ele quebra a empresa agora aqui em Minas nós estamos aguentando isso e calados calados nem tanto graças a Deus calados nem tanto os nossos gritos foram ouvidos quando a gente fez esse vídeo muitos perguntavam mas aonde vai dar isso que bom defenda busque grite mas você é apenas um vereador você não tem você não tem competência para poder fazer isso chegar ou para poder diminuir o preço da gasolina a gente percebe que os nossos gritos foram ouvidos porque hoje nós estamos discutindo o assunto dentro da casa que votou o aumento do ICMS então nós temos que continuar parabéns deputado parabéns não deixe não deixe esse monstro fingir que está adormecido porque ele não está quanto maior for o preço pauta maior é o que ganha o governo do estado quanto maior for o imposto que a gente paga maior é o que ganha o governo do estado a gente precisa de ter uma gasolina mais justa um preço de gasolina mais justo para que a gente possa pagar e voltar a termos postos de gasolina sendo abertos me fala um posto que foi aberto recentemente me fala um posto de gasolina que foi aberto recentemente um posto de gasolina emprega 5 10 15 pessoas me fala um posto de gasolina que foi aberto nós não temos agora eu te falo 10 que foram fechados eu te falo 10 que foram fechados um deles aqui em frente assembleia praticamente um deles nessa avenida principal que é a nossa senhora do carro tinha um baita de um posto de gasolina ali cadê ele ele não existe mais ele não existe mais porque o empresário do posto de gasolina pensou o que poxa não dá para concorrer com um negócio desse é inadmissível nós pagarmos 25% de imposto para cigarro e termos que pagar 31% para gasolina como se a gente tem uma refinaria aqui em Belo Horizonte praticamente aqui em Betim que é Gabriel Passos como que a minha gasolina vai custar 4,70 4,80 em São Paulo ela custa 3,80 por que que o preço pauta em São Paulo é de 4 reais e aqui é 4,67 por que que o ICMS em São Paulo é de 25% e aqui é 31% nós vamos pagar essa conta até quando graças a Deus muito obrigado por estarmos discutindo hoje dentro da assembleia de Minas Gerais e não só mais na Câmara de Vereadores como a audiência pública que eu promovi em fevereiro deste ano muito obrigado deputado vou passar a palavra agradeço ao ilustre vereador Damião Álvaro Damião pelas palavras e pela luta parabenizando ele dizendo que a comissão de defesa do consumidor e do contribuinte na assembleia de Minas está aberta a todos os vereadores PROCON cidadãos de Minas Gerais para ser uma voz um canal de cobrança essa é a nossa obrigação de estarmos aqui hoje trabalhando para poder levar a voz do consumidor em todos os rincões de Minas Gerais com a palavra o deputado atuante operuso e trabalhador Antônio Carlos Arandes que representa muito bem o todo o sul de Minas e todas as Minas Gerais dessa casa muito obrigado deputado Felipe Petier esse bravo votador e defensor do nosso consumidor mineiro da mesma forma um amigo deputado João Leite nosso professor e cumprimentar o amigo também Mário Campos do Ciamig que faz esse belíssimo trabalho na promoção do nosso combustível verde que é o etanol Álvaro Damião também essa liderança expressiva que tem defendido muito também o nosso consumidor mineiro queria cumprimentar também doutora Mauri da Mata promotor Rodrigo Matheus do nosso PROCON de Uberaba o Marcel Barbosa que não está aqui mas é um orgulho teve como nosso também chefe do nosso diretor do PROCON mineiro que é referência no Brasil também o Arthur Jair Mil da Minas Petro e também o Márcio também da Minas Petro senhoras e senhores eu não sou nenhum especialista mas como todo cidadão mineiro não precisa ser mais especialista para entender porque os preços dos combustíveis foram parar onde pararam primeiro que roubaram o Brasil saquearam o Brasil e saquearam a nossa Petrobras esta é a realidade chegou ao ponto que agora no Lava Jato uma pessoa um diretor de terceiro escalão ele só devolveu 100 milhões de dólares mais de 300 milhões de reais ele teve que devolver fora o que já tinha gasto o que não apareceu por aí você vê o tamanho do saque que o PT fez nas contas do público começa a delapidar a nossa Petrobras essa é a realidade e aí o povo paga a conta e vai para onde parou essa é a realidade e eu fico triste porque quando falo que o povo paga a conta essa semana eu estava conversando com ex-empresário sabe João de transportadora ele falou deputado não tem mais jeito a metade da viagem é para pagar o combustível a outra parte vai para o motorista a outra parte vai para o padrão que rouba o caminhão virou um negócio ninguém quer fazer nem seguro se bobear a outra parte vai para a oficina e para mim não salva mais nada eu estou endividado tive que parar com a transportadora as pequenas sabe inclusive aqueles donos de caminhão ele toca sozinho só ele mesmo tem empresa não é dono do caminhão antes ele toca sozinho ele consegue não está conseguindo mais o combustível está sendo o grande de vilão e isso está sendo vai chegar no consumidor porque aí vai cair nas grandes transportadoras o preço do frete sobe e como disse o Álvaro o sócio eu fui na Austrália um país que chove a metade do Brasil onde foi colonizado por 300 prisioneiros ingleses mas só que na frente junto com eles levou engenheiros levou professores e virou essa potência com cento e poucos anos 170 anos no Brasil com mais de 500 aí onde está e aí você vai ver um dos segredos estava junto não é Felipe aí ao que você avalia um dos motivos além da competência da seriedade tributário lá é um negócio não é o bar não tem sócio não é 10% aí facilita e essa questão de cobrar impostos demais nem sempre significa aumentar a arrecadação porque primeiro vem são negações e segundo que o cara não dá conta e quebra então o que adianta você cobrar muitas vezes de pouco é melhor você cobrar pouco de muito então o Brasil tem essa inversão de valores aí pega a Petrobras saqueia a Petrobras e essa casa sabe Álvaro que votou esse aumento de impostos eu não votei a favor para aumentar impostos o João Leite não votou o Felipe Attia não votou essa mesma casa votou também a favor para abaixar os impostos quando eu cheguei aqui no mandato do Aécio era 29% o etanol e nós conseguimos chegar no mandato dele a 18% nós votando a favor depois vem Anastasia e também o Alberto e voltamos para 14% a líquida do ICMS quer dizer essa casa também votou a favor aí vem o Pimentel com a cultura petista de roubar a Petrobras e também para meter a mão no bolso do cidadão mineiro aí volta o etanol para 19% e aí não sei lógico que aumenta a arrecadação porque o cidadão precisa andar o combustível é importante mas o que me deixa mais chateado em tudo isso é o seguinte sabe gente o presidente Lula quando ele entrou no governo federal ele criou ele era bom de propaganda e ele criou o negócio era fazer o tal do biodiesel gente era um negócio de biodiesel para tudo quanto é lado até na minha e ele lançou a primeira usina de biodiesel em Cássia pertinho de São Sebastião do Paraíso e o coitado do sujeito que entrou era um português o cara sai lá do Portugal vende todos os bens dele ele compra uma área grande em Cássia e montou uma usina de biodiesel e foi fazer o biodiesel de soja e o Lula foi lá foi lá lançar a usina de biodiesel porque o Lula só falava nisso eu achava que ia inundar o Brasil de biodiesel aí o Lula até ligou a torneira eu vi saindo a primeira a primeira carga a primeira produção de biodiesel ele ligou para o Pimentel aqui governador estou te mandando a primeira carga de biodiesel das milhões agora a redenção do Brasil vai ser o biodiesel do lado dele falando com o Pimentel aqui o primeiro caminhão que vinha para cá e aí começou e aí começaram a incentivar o pessoal a plantar uns plantaram mamona outros plantaram nabo forrageiro porque a soja ficava cara não era compensador aí caminharam para o nabo forrageiro e o nabo forrageiro o grão é minúsculo e as máquinas são de comer soja aí a máquina meu sogro plantou aí eles foram comer o nabo forrageiro as máquinas iam comendo assim olhavam na carreta atrás não tinha nada porque só debulhava e caía só ia parar aí meu sogro estou perdido cadê o grão que não estava no chão espalhado gente é isso que aconteceu a sorte que o nabo forrageiro ele é literalmente ele é leguminosa a turma levou um nabo isso aí grande a sorte que o nabo forrageiro ele é uma leguminosa ele é uma leguminosa e aí ele penetra no solo nasce ele dá uma batata aquela batata ara o solo e melhora o solo então passou aí o pessoal plantava milho o pessoal plantava milho e o milho saía muito melhor porque o nabo forrageiro melhorou o solo e o português quebrou que o Google incentivou e aí apareceu sabe os malandros os malandros saía sabe o João Guedes inclusive deputados foi na minha região e aí induzia os caras a buscar o dinheiro no BNDES vamos montar uma usina de biocombustível aqui os caras tinham que dar os dinheiros e dava o dinheiro para o cara e depois cessava os esquemas quebraram todo mundo mas esses deputados e esses esses robistas ganharam muito dinheiro nas costas esses coitados lá na minha região no mínimo umas quatro foram montadas lá fizeram isso no Brasil inteiro e aí você vai ver que ele estava por trás tem uma lá que não funcionou está lá parada então não quebraram todo mundo aí ele esqueceu do negócio aí não esse negócio de combustível não vai dar certo nós vamos agora para o etanol e falava do etanol com uma boca tão boa e a gente ficava feliz porque eu conheço isso aí o tanto que é importante o tanto que é importante essa cultura da cana o combustível verde e aí incentivou e o pessoal dos usineiros entraram com tudo mas só que aí chegando um momento sabe Felipe João que é o seguinte o usineiro é o seguinte é um produtor de cana aqui outra vir outra vir outra lá é muita gente é muita gente e aí o pessoal mas por que não o pré-sal o pré-sal você tem que furar e se você furar um você fala que é dez você fura um buraco fala que é dez é isso gente aí o etanol o etanol já ficou para trás também quebrou os usineiros e quebrou os usineiros foi um negócio terrível quebrou muito para isso as duas usinas quebraram Guaranesa quebrou para isso era uma uma grande uma pequena e para todo lado quebrou no Brasil inteiro porque o negócio é o seguinte o etanol não dava para o Barusco pegar cem milhões não dava para o oi em torto como é que seu o Paulo Roberto Costa pegar a propina dele o etanol era mais difícil porque o negócio envolvia muita gente o negócio ia envolver menos era criar uma empresa como aquela Sete Brasil criaram uma tal da Sete Brasil furavam os buracos lá no meio do mar e falavam que era muito mais e é isso e roubaram e quebraram o Brasil e quebraram o Petrobras e está aí estava o homem agora está preso então puxa a corda para ver por que só que eu não sabia de nada eu não sabia eles nunca sabem de nada e quem que era ministro Dilma Rousseff também é presidente do conselho então isso a realidade é essa e por isso que esse cidadão brasileiro está pagando essa conta mas o que me deixa mais indignado é porque a gente vê aonde entra o etanol eu sabia onde tem cana acaba com a terra vai no Pernambuco vai na Bahia tem 200 anos que a cana está no mesmo local 300 anos não é isso não é questão de condução de tecnologia de inovação a cana não tem erosão normalmente onde tem cana hoje agora você colhe tudo com equipamentos então o sol fica uma beleza e melhora o nosso meio ambiente e gera emprego desenvolve renda na região esse etanol que no nosso governo o PSDB foi incentivado para diminuir os impostos para proliferar mesmo para expandir a produção e o consumo aí o Pimentel faz cria mais sete secretarias aumenta um monte de gente para tudo conservado e precisa ter grana e aí o resultado vão subir os impostos e essa casa votou sim o aumento dos impostos nós votamos contra mas essa casa votou e hoje está penalizando por isso que nós temos o combustível mais caro de Minas Gerais e do Brasil graças a essas pessoas que apoiaram o governo Pimentel a aumentar os impostos então deputado estamos juntos aí vamos trabalhar para que a solução e valorize o nosso etanol porque através do etanol que Minas vai poder crescer vai desenvolver é uma das grandes fontes de riqueza e que nós podemos fazer diferente para encerrar para encerrar inclusive o Rodrigo é prova disso lá na região de Uberaba as usinas foram expandindo as lavouras para todo lado de canos canaviais e não tinha estrada o governo do estado não tinha o dinheiro para fazer aquelas rodovias o que ele fez? parceria com as empresas e aí a empresa investia fazia a rodovia e ele fazia uma dedução no ICMS então ele ia produzir tantos milhões de reais em ICMS porque produzia tanto com a estrada com a maior produção da cana aumentava a arrecadação o estado devolvia devolvia não restituía aquela empresa que construiu aquela rodovia quer dizer o estado entrava como parceiro e sem ter que fazer os investimentos uma parceria saudável todo mundo ganhava isso não onerava o estado o que o doutor Pimentel fez? acabou acabou com essa parceria por que? por que ele acabou? porque era uma ideia maravilhosa do AES da Anastasia e os usineiros hoje poderiam estar fazendo novas rodovias a região poderia estar crescendo muito nessas parcerias e não é o que acontece então é por aí estamos juntos e para incentivar principalmente o etanol porque quanto mais produzirmos etanol menos petróleo vai precisar tirar lá do mar e de outros estados dando riqueza para lá e gerando aqui que é muito mais importante para nós muito obrigado eu agradeço ao iluso deputado Antônio Carlos Arantes nós fizemos essa reunião estamos fazendo participação ao vivo dos internautas eu vou fazer uma pergunta para cada um aqui das perguntas que foram encaminhadas eu vou começar pelo mar dois minutinhos para responder o internauta é a Renata de Belo Horizonte poderia haver alguma alteração na legislação tributária para reduzir o valor dos biocombustíveis a medida faria bem para o nosso bolso e para o meio ambiente afirma ela com a palavra o presidente do CIN de Açúcar Mário Campos para falar sobre essa pergunta a Renata eu agradeço a pergunta Renata inclusive aproveito para responder a pergunta do Rodrigo Matheus sobre o mesmo tema o que nós precisamos no país sendo de alguma reforma tributária nós temos diversas alíquotas de ICMS ao longo em vários estados do país só para a gente só um detalhe por exemplo no caso do etanol aqui em Minas é 16% nosso vizinho mais rico que é São Paulo é 12% Goiás é 25% no Rio de Janeiro é 24% na Bahia é 19% no Mato Grosso do Sul é 25% então ou seja imagina a população do estado nas fronteiras nos limites nas diferenças de preços como que fica o dono do posto como fica as políticas comerciais da distribuidora dos postos e como fica o consumidor então sem dúvida alguma precisa ter uma racionalidade e isso precisa ser e com certeza o setor vai encaminhar para os candidatos e eu tenho certeza que as nossas entidades maiores como a Federação das Indústrias e a Confederação das Indústrias o item reforma tributária que vai solucionar esse item lembrado pela Renata e pelo Rodrigo Matheus sem dúvida alguma se aprovado na próxima na próxima gestão do próximo presidente sem dúvida alguma vai solucionar muito desses problemas que a gente tem hoje queria fazer uma pergunta aqui se alguém ela quer saber que o Guerrinha de quanto era líquido nos anos anteriores tem três pessoas inclusive era a minha pergunta quanto era a líquida nos anos anteriores dos combustíveis no caso acho que o Mário também pode falar um pouco do álcool e o pessoal da gasolina posso sim a líquida máxima de ICMS de etanol no estado de Minas Gerais foi 25% em 2010 ela foi reduzida para 22% dois anos depois ela foi reduzida para 19% depois ela foi para 14% em 2014 final de 2014 com início vigorando a partir de março de 2015 e agora ela está em 16% então são essas as variações de alíquota de ICMS final que o consumidor acaba pagando no caso do etanol combustível e etanol hidratado quer dizer que ela caiu bastante nos últimos governos e agora voltou a subir nesse governo 2% então na verdade com a palavra pessoal dos combustíveis como é que está a líquida de ICMS do combustível um retrospectivo para esses internautas senhor deputado a alíquota da ICMS na gasolina vou relatar as quatro últimas alterações ela estava em 25% num momento até de aumentar ou fomentar a venda do etanol o etanol caiu o ICMS foi compensado por um novo aumento da gasolina foi para 27% posteriormente 29% e agora esse ano já chegou a 31% outra pergunta aqui passar a palavra a doutora Mauri promotor de justiça que ia fazer uma colocação pois não muito obrigado deputado eu não sei se eu estou certo mas se a gente considerar a redução da alíquota do etanol para 16% e considerar que a diferença entre o etanol e a gasolina me parece que atingiu o maior percentual possível aí eu faço uma pergunta por que que isso não chega na bomba na medida em que o preço do álcool do etanol em relação a gasolina ele chega sempre numa margem de 70 a 70 e poucos por cento eu queria para o Minas Petro e para porque se a gente pensar bem pela grande diferença que há hoje entre o ICMS da gasolina e do etanol eu penso que o etanol deveria estar tão baixo o preço que aí ele forçaria a gasolina a baixar também e eu penso que eu abriria uma distribuidora só de etanol e fidelizaria os meus clientes meus consumidores no etanol para gerar uma concorrência maior entre a gasolina porque se você vende gasolina e vende etanol é evidente que o custo de um acaba compensando o custo do outro eu não sei eu sou consumidor eu acho que a gente tem todos os argumentos aí contra o governo o governo infelizmente o governo brasileiro ele tem uma máquina burocrática eu me incluo nessa máquina que eu sou promotor de justiça e para custear essa máquina o governo brasileiro qualquer governo infelizmente tem um custo o Brasil que a gente sabe que tem mas esse detalhe do ICMS eu acho que é uma questão relevante deputado eu penso que o preço deveria ter se diferenciado mais eu faço essa pergunta com a palavra o presidente do CIN de Açúcar o doutor Mário Campos que pode responder o sábio questionamento aqui pelo promotor de justiça obrigado doutor Maurício pela pergunta bom eu respondo essa pergunta apenas com um dado vou dar o exemplo do estado do Espírito Santo na cidade de Vitória aliás no estado do Espírito Santo as alíquotas de ICMS de etanol e gasolina são as mesmas 27% lá a relação de preço entre etanol e gasolina é 90% então com certeza se a gente tivesse hoje as mesmas alíquotas entre etanol e gasolina aí estaria a relação de preço etanol e gasolina estaria por volta desse percentual de 90% lá por exemplo o etanol é vendido em Vitória na última semana a 3,61 reais e a gasolina a 3,99 reais ou seja quase o mesmo preço para um produto no caso do etanol que sabidamente ele tem um consumo por litro menor então sem dúvida alguma se não houvesse esse diferencial esse diferencial de alíquota de CMS entre etanol e gasolina eu não estou falando especificamente de Minas Gerais não é o mesmo caso do estado de São Paulo São Paulo tributa o etanol em 12% e a gasolina em 25% então existe um diferencial e nos dois estados hoje a relação de preço etanol e gasolina é em torno de 70% certo é o custo é outro problema também é que nós temos que entender que o álcool ele tem que ser plantado ele tem que ser colhido ele tem custo de insumo ele tem que ter financiamento ele tem uma outra estrutura de decomposição de preço e de produção a produção agrícola não é igual a extração mineral natural é diferente isso aí isso também impacta que o álcool é uma alternativa ambiental é uma estratégia de segurança nacional estratégia de ter biocombustível não é aquela estratégia de que o álcool seja algo que sempre vai ser mais barato do que o combustível isso depende do preço do petróleo inclusive o governo segurou artificialmente o preço da gasolina e quebrou as usinas todas escondidas chegaram a 140 bilhões de reais em todo o setor aí em todo o país são milhares de usinas nos estados e falências e tudo mais de uma política inadvertida de subsidiar a campanha política segurando o preço da gasolina e prometendo durante a eleição que não ia subir a gasolina e assim ganha a nova eleição a primeira medida é subir a gasolina porque senão a Petrobras falia e fechava as portas então na verdade é o velho jeito de fazer o populismo é o velho jeito de foi o que nós viemos nas eleições de 2001 e em 2014 foi isso nós vimos uma conversa não, não vai ter aumento de gasolina a Petrobras falida na corrupção e segurando o preço da gasolina para ganhar a eleição e aí o que aconteceu explodiu tudo depois quem prometeu não subir subiu como nunca a gasolina em cima da população que gerou uma revolta enorme e até dizer que a mulher não tinha palavra e realmente foi o que aconteceu prometeu gravado em horário nacional de reato televisão em debate que não ia subir prometeu no horário que foi a primeira medida que tomou posse foi subir os combustíveis e não parou de subir para cobrir os rombos da Petrobras e a roubalheira e chegamos onde chegamos de dois e pouco a quatro e tanto que está aí hoje por essa situação aqui tem algumas outras perguntas mas são todas no mesmo sentido e já considera qual o impacto dos combustíveis no supermercado já foi dito aqui pelo PROCON que faz parte da formação de preço deputado será possível barrar esses aumentos não tem como barrar já foi votado já está aí colocado o preço pauta é um artimanha da secretária de fazenda de subir ele induzir pesquisa quem audita essa pesquisa da secretária de fazenda que manda para o CONFAS para poder meter isso aí quer dizer isso tudo é negro obscuro nós precisamos entrar nisso na assembleia esse preço pauta o governo quer que ele dá o mais alto possível para poder cobrar antecipado o imposto dos postos de gasolina esmagando os postos de gasolina e repassando isso em cima do consumidor esse preço pauta é o mecanismo de estimar o preço da gasolina nos postos mineiros e cobrar antecipado na substituição tributária quando o sujeito emitiu a nota lá na fábrica no outro dia antes da gasolina chegar aqui o sujeito já tem que pagar no outro dia antecipado para o governo de minas o que o governo estimou que vai vender gasolina no posto se vender ou não vender problema do cara se a gasolina pegar fogo no meio do caminho problema do cara porque também não vai receber devolução não recebe pimentel e o Zé Afonso não devolve nunca e não vai devolver mesmo aqui em Minas Gerais é um saco sem fundo pelo tamanho do Estado não devolve mesmo então na verdade isso aí é outra coisa o Estado só olha o lado dele o lado do contribuinte nós temos que gritar e brigar nessa comissão é o que nós temos que fazer as demais perguntas são perguntas similares que houve eu quero agradecer aos internautas eu acho que aqui houve bastante explicação de vários setores do Ministério Público nosso dos deputados que estiveram aqui da Câmara Municipal do Rio Horizonte de Minas Petro do Sim de Açúcar que é um importante sindicato deputado João Leite fez suas explanações o senhor Maurício gostaria de falar um pouquinho sobre o preço pauta ainda antes de nós finalizarmos mais uma colocação sobre esse famoso preço pauta que o povo desconhece que influi o preço da gasolina em Minas Gerais porque é estimativa de quanto vai se cobrar pelo preço da gasolina antes de ela ser vendida no posto é só uma contribuição é uma contribuição porque se houvesse a possibilidade a receita poderia calcular o preço médio do mês anterior e coloca o preço pauta exatamente no preço real sempre logo a seguir a verificação da arrecadação real talvez isso fosse uma proposta interessante vamos pedir a costoria tec dessa casa que elabora um projeto de lei para nós fixarmos normas para a montagem do preço pauta em Minas Gerais e dar outras providências nós podemos fixar normas para isso aqui para não deixar o secretário de fazenda com seus pesquisadores saindo a meia noite para fazer pesquisa de preço ou escondidos sem ninguém saber onde é que foi feita essa pesquisa quem é o responsável que o Zé Afonso mandou fazer essa pesquisa ele o Pimentel falou olha nós estamos precisando fechar o caixa precisando mandar o dinheiro da Assembleia o dinheiro das professoras vai lá e fala que o gasolina está R$ 4,69 todo o faturamento também é em Minas Gerais posto comprou lá na distribuidora em Paulínia comprou na Gabriel Passa já manda com R$ 4,69 mas está custando governador R$ 4,20 manda R$ 4,69 põe R$ 40 a mais para nós arrecadarmos e deixa o povo gritar afinal ninguém fiscaliza essa pesquisa está aparecendo pesquisa eleitoral você imagina aqui já comprava o PT já comprava aquele cidadão como é que é o nome dele Marques Coimbra não é ele Marques Coimbra quem que era o cara aí é esse mesmo é aquele que era dono daquela agência aqui o PT sempre comprou esse povo aí de pesquisa Voxfox já comprava essa comprava tem mala de dinheiro para cá recebimento por fora caixa 2 uma trambicaiada danada já comprava pesquisa eleitoral você imagina pesquisa para aumentar arrecadação aí vocês estão brincando comigo que tem esse tal de preço pauta aonde o Zé Afonso manda fazer uma pesquisa ele sai de comalinho eu parti um pedaço de papel secretário de fazenda junto com seus fiscais de renda do estado de Minas Gerais um ganha 50 outro ganha 60 ou ele ganha 100 mil cada um no conselho e sai fazendo uma pesquisa para saber quanto é que está custando a gasolina em Minas Gerais telefona em casa da superintendência e sai essa turma rapaz e eles sabendo que a arrecadação eles recebem conforme aumenta a arrecadação é uai fiscal lá tem produtividade ganha dinheiro conforme aumenta a arrecadação aí você põe o lobo na porta do curral das ovelhas para soltar e colocar as ovelhas para dentro para pastorear as ovelhas e quer que os bobos aqui falem não está tudo certo está tudo bonitinho está tudo ok vamos meter um projeto de lei aí para regular essa questão do preço pauta é uma determinação desse presidente aos consultores da assembleia que são muito bem remunerados competentes eficientes e capazes de fazer um projeto de lei que institui normas para regular a feitura dessa pauta padrão para acabar com esse rolo dessa pesquisa de madrugada da vox pop não porque a vox pop é a dama da vox pop não da vox pop já deu o primeiro turno pimentel dilva senadora já está encomendada essa turma e aí vamos para que vamos vamos que vamos se eu já conheço há muitos anos uma outra sugestão do digno promotor de justiça doutor mauri para nosso poder mas fica a determinação já para a turma que é eficiente competente brilhante assessoria técnica quer esse projeto pronto na próximo mês o máximo para nós entrarmos aqui tem gente aqui competente para fazer isso mais do que nós que somos aqui eleitos e muitas vezes somos palpiteiros mas tem técnicos bem pagos bem remunerados e gente bem concursada e bem treinada nessa casa para nós botarmos uma cunhazinha na sede arrecadatória do Zé Afonso deputado eu queria dar mais uma sugestão para que a Assembleia possa analisar sugestão do senhor tem sido boa não, pois é no dia a dia o que acontece a usina ela não pode vender o etanol direto para o posto por norma da ANP então o etanol vai para a distribuidora a distribuidora revende para o posto então você tem aí você tem o etanol anidro e o etanol hidratado o etanol hidratado é o etanol combustível o anidro é o etanol que você coloca junto com a gasolina no percentual de 27% para fazer a gasolina comum para você ter a gasolina comum você precisa de misturar o etanol anidro com a gasolina que é a gasolina A mas o etanol hidratado que já é o combustível não há necessidade de a usina vender para a distribuidora e a distribuidora tem um lucro grande e depois ela revende para o posto o que acontece o consumidor está pagando muito além do necessário se nós tivéssemos uma legislação estadual que permitisse com os devidos controles de arrecadação do estado se nós tivéssemos a possibilidade da distribuidora vender o etanol hidratado direto para o posto nós teríamos além desse incentivo que é um percentual baixo de ICMS em relação a gasolina a gente poderia incentivar e o preço com certeza cairia muito mais lá no posto revendedor e nós estaríamos incentivando o consumo de etanol que é um combustível verde e o consumidor pagando um preço mais baixo então é uma medida que a gente entende que a assembleia pode discutir desde que haja um controle que seja um controle efetivo na questão da arrecadação mas que seria uma medida importantíssima para os consumidores porque os consumidores infelizmente são os que pagam a conta a conta final em relação a essa questão então é mais uma sugestão só para a gente poder contribuir com esses debates fixar normas e transparência desse preço pauta e metodologia de cálculo disso e estabelecer nós já vamos fazer o projeto de lei agora esse projeto eu tenho certeza que deve ter alguma coisinha que a Petrobras colocou na legislação federal que vai nos proibir de vender esse álcool direto da usina para o consumidor sem a distribuidora se a BR Petrobras está no meio duvido que nós eles vão entrar com a ação de constitucionalidade mas nós vamos fazer vamos estudar a legislação para nós procurarmos uma cunha para entrar nisso também onde a usina poderia vender direto o álcool correto sem passar para a distribuidora eles vão colocar 1.500 problemas vai ter portarias resoluções da agência nacional de combustível para poder impedir isso eu tenho certeza vamos ajudar o ministério público inclusive está colocando-se à disposição da consultoria técnico legislativa da comissão de defesa do consumidor e contribuinte da assembleia de minas aqui tem técnicos muito bem competentes para elaboração dos dois projetos os dois projetos à disposição pro conto também que o doutor Marcelo Barbosa está à disposição para nós podermos juntos aqui os indicados as entidades com essas duas medidas principalmente essa do preço pauta fazer o preço do combustível cair quem tem a assembleia tem que colocar um freio na ganância arrecadatória de pesquisa feita na madrugada nós não podemos aceitar isso e que dá uma distorção da realidade muito grande está pior do que pesquisa na véspera de eleição eleitoral de eleições então na verdade que aponta um ganhador e dá outro aponta um em último e fica em primeiro então na verdade nós não podemos brincar com os impostos e com os tributos esse preço pauta precisa ser apurado de forma firme a assembleia tem que fixar normas e metodologias para que isso seja transparente e não saia o sujeito que a pastinha em cada ponto do estado de noite a manda do Zé Afonso para fazer a pesquisa que bem entender isso nós não podemos ter sem uma uma norma fiscalização porque isso aí é muito sério isso aumenta o preço do combustível isso aumenta a arrecadação sem precisar subir a líquida de ICMS passando por cima da assembleia passando por cima do povo e nós não podemos aceitar que o Pimentel faça isso aqui na casa como ele tem feito inclusive se a cisão de Codemic sem passar pela assembleia desprezando a lei constitucional do estado desprezando o regimento interno fazendo o que bem entender relegando isso aqui ao segundo plano já que aqui é uma casa que tem muita despesa tem muita gente e nós precisamos ficar de olho no governo do estado que é função nossa fiscalizada eu quero dizer agradecer a presença de todos a reunião com esses dois projetos daqui de estudo com apoio do ministério público com apoio dos sindicatos com apoio do sindiaçu com apoio da Câmara Municipal do Belo Horizonte com apoio do lúcio do deputado João Leite do deputado Antônio Carlos Arantes para que nós possamos trabalhar assinar e fazer esse projeto em benefício dos mineiros eu agradeço a todos vocês quero dizer que cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentar dos convidados e do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da arte e as providências cabidas da confecção dos projetos e encerra os trabalhos muito obrigado e as providências o último ip sono altпа o episódio é réalc様 um depois ac sertão Obrigado.